Uma boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos e todos muito bem-vindos, estamos aí em diretamente da CPI do Redondo, tá aí, o júri popular, quem veio para fazer parte do júri popular, né, velho, quem veio para ver o circo pegar fogo, quem veio para ver se é esquema de apostas, quem veio para passar pano para velho vampiro, é, fi, cara, tá aí, né, ó, a balança, a balança da justiça está atrás de mim, velho, quem veio para apontar o dedo em nossos redondos, velho, cara, todo o drama, eu acho que existe um mundo que vai ter gente que nem vai aparecer, velho, salve, gagal, 26 meses, salve, pnj tribo, tamo junto, viu, eu acho que vai ter gente, velho vampi aparentemente já está preso, parece que no momento, velho vampi está preso, Agnello sequestrado no chat, né, Agnello sequestrado no chat, cara, tá aí, velho, tá aí, estamos de olho, velho, estamos de olho, que loucura, né, Agnello sob proteção, sob proteção a testemunha, cara, é duro, velho, declaração forte, a gente vai, cara, eu acho que não vai ter ninguém inocente, né, eu, eu, eu fico com a sensação que terão os mais culpados e os menos culpados no dia de hoje, velho, cara, o apocão, então, é, é, existem aí, né, situações, existe uma linha de, de, de acusação que fala que apocão tem, tem, tá com um pezinho lá, velho, estamos juntos, está com um pezinho colocado na tribuna da safadeza, porque aparentemente parece que, então, então, porque parece que, é, tem esse tapete da miragem, parece que apocão ontem não quis assistir o jogo, vendeu o jogo da Liquid, parece que não tava tão interessado, parece que apocão aí se envolveu, vou deixar o post no Twitter, né, uma boa tarde aí, vou deixar o post no Twitter, hoje, tá tudo certo aí, teremos o drop do Ninja hoje também, hein, velho, teremos o drop do Ninja, cara, será que a gente já começa com um dropzinho do Ninja, velho, deixa eu até ver, deixa eu até ver aqui, velho, porque ontem... vocês gostaram tanto, né, gostaram tanto... deixa eu ver aqui... oi, salve... oi, salve... cara, vamos ver, pra... pra gente conseguir fazer esse drop do Ninja... salve, te amo, viu, muito obrigado, velho... muito obrigado... que horas é a CPI? logo, agora, o pessoal aparecendo aí... gaules gordola... não, tá, sai fora... ponto... ponto... niranão... como é, niranão o quê? cara, já são, ó, são 14 horas... vocês viram aí... que eu cheguei, né... vocês viram que eu cheguei aqui... um atenuante, velho... eu cheguei no horário, né... eu... 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 pisei neste tribunal aqui... antes de qualquer outro, né, velho... isso daí... porque, assim... eu acredito que todo mundo aqui... vem em busca de atenuantes, tá ligado, velho? eu acho que teve ontem alguém que falou... que não existe inocente... existe pessoas... que vão... se beneficiar de... de atenuantes, né... de atenuantes... o juiz, eu entendo... ele é o último a chegar, né... o juiz, ele não é o... o mais interessado, né... o juiz é... é que todo mundo tá tenso lá no tribunal... tamo junto... Campina Grande... na Paraíba... tamo junto... que é aquilo, né... olha... culpado... ué... ué... é... não, culpado... quem culpado, né... quem culpado... eu... eu... cara... é a loucura, velho... porque, assim... eu dei umas olhadas nos redondos... 26 meses... e eu não sei, velho... o que eu sei, né... vamos... vamos dar a analisada... obrigado pelos 26 meses... desculpa cortar as mensagens dos senhores... mas vamos dar... vamos dar a analisada aqui... numa coisa importante, velho... ó... cara... quem que está envolvido aqui... certo... não é... eu... 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 ó... vamos ver... nada mais... nada menos... que... vamos dar uma... uma... olhada... nele... bagri... nele... o que que a gente pode ver dele... nesse exato momento... onde eu quero chegar... eu quero chegar aqui, ó... prateado... não está... um redondo de bronze... está um redondo... prati... pratinado... pratinado não, né... prateado... então... bagrinello... passou... isso é bom... isso é bom... porque assim... quem não mexeu... quem não mexeu... no... quem não... quem não alterou... o redondo da tribo... passou... tá ligado, velho... então não... pode ter tido alteração... mas é um indício bom... tá ligado... eu acho assim... se o redondo... tiver bronze... aí é porque mexeu... e aí é porque mexeu... e errou... que isso... olha o apocão, hein... que isso... apocão, hein... cheio das luvas... cheio dos itens... apocão também... com o redondo aí, ó... prateado... então, ó... bagrinello... apocão... vamos ver o... o mch... ó... mch... mandei lá... mgg... também tá aqui... o inventário dele... também... prateado... também... prateado... então... tá aí, ó... prateou... beleza... tá faltando aqui... no momento... então... o... 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 Agnello... a Pocah... velho... é... Michel... falta só o do velho Vamp... então, né... falta só o do velho Vamp... o do velho Vamp... eu deixei por último até... porque muita gente falou que poderia... ele poderia ter ripado, né... Victor Taubé... Taubé... vamos ver aqui... também tá prateado... né... também está prateado... então... na primeira parte do processo... é aquilo... cara... quem mexeu... quem mexeu... no redondo... quem fez o redondo da tribo... passou... quem mexeu... fez o da tribo... e mexeu... tinha a obrigação de passar também... tá ligado... velho... porque aparentemente... todo mundo mexeu... e... e... peraí... ó... eu até abri o CS aqui... todo mundo mexeu... e... tá aqui ó... 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 prateado... todo mundo mexeu... e todo mundo passou... mas quem não mexeu... passou... quem não mexeu... e mexeu mal... quem mexeu e mexeu mal... aí... aí não precisa dizer... né... quem mexeu e mexeu mal... aí não precisa dizer... cara... 561... então... cara... é... vocês repararam aqui né... estamos com muitas chaves aqui... resgatar... eu já tô pegando um monte... porque a Steam é aquilo... velho... a Steam não deixa você botar dinheiro nela... o Gabe... ele não quer receber dinheiro... dinheiro... de uma vez só... ele quer ficar recebendo pingado... então... é melhor você ir... botando esse pingado aí... pra você... com... pingado né... pingado de luxo... pra você... pra quando a gente for fazer a abertura das caixas... já tá lá... entendeu... esse é o caso aqui... uma... boa tarde... é complicado... velho... falta de... de comprometimento em horário... falta de comprometimento aí... tem foragido da justiça... um pouco duro... eu quero... já vou anotar aqui... o atraso... mais justiça... zoeira... já anotado aqui o atraso... viu... senhor Gaules... Alexandre... não... mas... aí... senhor... como é que eu devo me referir? não... pode... informalmente... informalmente... ah... pô... juiz firmeza... então... seu juizão... eu tenho gravado ao meu favor... eu... dentro do tribunal... se você olhar agora... né... pela videoconferência... eu estou dentro desse tribunal... antes das 14 horas em ponto... eu já estava aqui... excelentíssimo... na verdade... eu estava aqui meia hora antes... é... mas aí é um pouco duro... né... para alguns... eu estava aqui há 6 horas... mas aí a conexão caiu... então... é... o excelentíssimo aí... ele... pode olhar aí... que... que está tudo certo... né... o velho safado... e aquele que parece... que a máscara vai cair... pela... demora... excelentíssimo... juiz Laux... é... já está anotado aqui nos autos... né... antes de você justificar... gostaria de deixar aqui... está... anotado nos autos... está pitando tudo aqui... a irresponsabilidade... a negligência... e o desrespeito a essa corte... sabe o que aconteceu... eu fui perseguido... até aqui... a minha casa... não deixava eu entrar aqui... você entendeu... caramba... tem um radar de bagre... na sua casa... tem um radar de bagre... na minha casa... velho... caramba... é... aqui... a gente não brinca isso... eu queria mal te informar... mas inclusive... na sua ausência... a sua sentença... foi a primeira... e foi rapidinha já... foi rapidinha já... já foi sentenciado... é... que é a inocência... na verdade... você foi condenado... você foi condenado... condenado por ser o Pastrana... você é leigo... 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 você é leigo... perseguido... tava sendo mantido... em cativeiro... é duro... é duro... leigo... se tão dizendo por aí... que você não acordou a tempo... de ter a chance... você vai ter que provar... que você acordou a tempo... de fazer trocas no redondo... eu tenho mensagens aqui... você tem mensagens registradas... tem... perguntando... vocês vão trocar... aí falaram pra mim... ah... eu vou... ah... o Gal já trocou... então... ah... eu não troquei... são... são provas boas pra gente... então, Michel... porque a gente tava avisando... que a fita era dada... só um respondeu... ué... aí ó... tá vendo... me manda esse print aí... porque eu preciso disso... desse aí... de tipo assim... que já tava avisado... o Gal já trocou... tá vendo... e o Gal trocou... sem... sem... avisar ninguém... eu achei que ia ser de... ué... e como é que sabiam então... como é que falaram... o Gal já trocou... não sei o que você aprontou... aí Gal... ou você fez alguma artimanha... com alguém... eu não sei o que você armou... cara... acusações levianas... durante a averiguação... dos crimes... também serão consideradas... aí... eu espero que você responda... por as suas palavras... e sobre as suas inferências... também né... a gente precisa aferir... antes de inferir... embora a inferência... ela sempre seja bem-vinda... porque a gente pode encontrar... também... outros culpados... ou agravantes... no processo que consta... aqui mesmo... fica aí... Meretíssimo... é... fica aí... e o detalhe é que... tipo... o jogo que ele mais gosta... é GTA... roleplayer né... não... não... eu sabia que isso aí... mano... eu sabia que isso aí... pela culatra... o... 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 o registro aí... que o Bagrinello... tá produzindo um monte de prova... contra ele... né... e provas a favor da gente aí... mandei por lá... só uma... uma... pequena print... uma pequena print... pior que o Gal escapa... dessa print cara... aí... 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 tá vendo... ele não quer o bem... o Agnello ele não quer o bem... ele fala... pior que o cara escapa... como se fosse uma coisa ruim... é porque você trocou cara... você foi o primeiro... você arquitetou isso... esse é o duro... ruim não é trocar... ruim é trocar e não avisar... não é Tigrão? exato... isso aqui vai ser fácil... hoje isso aqui vai ser fácil... eu tô com 100% de transparência... inclusive a lei está a meu favor... é... porque... perdão aí... juiz Laux... mas eu também tenho conhecimento jurídico... e procurarei os meus direitos... você começou a faculdade... né... o Tigrão começou a faculdade de Direito... eu vim especialmente aqui... com a balança da justiça... atrás de mim... a balança da justiça... tá pendendo... pro meu lado... dá uma olhada... na última print... que eu te mandei... olha... essa... é... o problema... é... tem que botar aí... é... cadê os caras... isso aí é um agravante... viu... Laux... agravante... tá anotado aqui ó... tô mostrando na câmera... as anotações aqui ó... cara... ontem... vou aproveitar que ele ainda não chegou... ontem... eu não sei... porque... foi anunciado... que o povo seria o júri... né... o júri popular... e Velho Vamp... aparentemente... comprou o júri popular... o júri popular... parece que foi aí... induzido pelo Velho Vamp... eu não sei se esse júri popular... não tá contaminado não... velho... é... inclusive... eu passei boa parte da noite de ontem... depois de ver o espanco... do Nuggets em cima do Suns... coletando provas... ah... então... o Ministério Público... também conhecido né... como... Oxate... mandou diversas provas... inclusive... uma... em áudio... e vídeo... olha aí... olha aí... que isso... velho Vamp Vampiro... Vitor Talbi... que NS... de Águas Claras... em tentativa clara... de suborno... olha aí... suborno... suborno... caralho... que escândalo... que escândalo... que escândalo... um dia triste... um dia triste pra Brasília... cara... o que sobrou pro Velho Vamp... é... se atolar mais... na lama... velho... velho Vamp... já partiu... pro tudo ou nada... Aguinello... já partiu pro suborno... 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 você viu a última mensagem... essa aí... foi muito boa cara... mas ó... devo informá-lo... que as duas... as duas provas... em imagem... são inválidas... porque não se confirma... o remetente... então a gente pode ser... manipulado a seu favor... cheguei... opa... cheguei... aí... aí... fica nos altos aí... hein velho... 15 minutos... é... vou colocar aqui... a le... a poca... agravante... agravante... né... não acredito... a poca tá online... desde as 5 e meia... cara... adianta... adianta tá no... do lado do tribunal... na padaria... tá na... na sala... onde tudo vai acontecer... velho... nada a declarar... ao juiz... realmente errei... aqui o conteúdo... acabou passando do tempo... segue o jogo... segue o jogo... inclusive aí... a gente vai ter que estabelecer... mas eu acho... né... não querendo... mandar no tribunal do Laux... mas eu acho que a gente vai ter que aí... ter uma... um pré... né... que não sei nem... se já pode começar... tipo assim... cada um... vai poder falar... se se declara culpado... se se declara inocente... tem que ver qual é a acusação... né... é... é... alguém quer acusar... como é que vai ser isso daí... é... o Ministério Público... bom... a gente pode começar... sem um dos... acusados... o Velho Vamp... o mais safado... não é à toa... não é à toa... já... já... já rolou aí... tentativa de compra do júri... é... como é que você falou aí, Laux? que... suborno... suborno... é inacreditável... suborno... é muito duro... o que a gente pode organizar... é estabelecer... né... a... a... averiguação dos redondos... né... e tentar... pelo crivo histórico... pelos tratados... que vocês sempre fizeram... na confecção do redondo... entre aquilo que podia... e não podia... entre aquilo que deveria... e não deveria... ver... quem obedeceu... e que nem obedeceu... e com o grande agravante... e que o público... o povo... honesto... e de bom grado... espera... que é para saber... se alguém mudou... ou não... de última hora... aproveitando-se... de... um bug... chamamos o juiz certo... nada... nada declara... apenas aplaudir... então... eu vou... eu vou abrir aqui... fazendo a seguinte requisição... talvez eu não fale por todos... do redondo da tribo... mas acredito que falo pela maioria... eu dei uma olhada de leve... e aparentemente... todos... nós... envolvidos... passamos... todos estão com o redondo prateado... todos estão certinho... e aí eu faço a seguinte... cara... eu faço o seguinte... apelo... deixa passar... tá tudo certo... todo mundo passou... senhor juiz... não teve feridos... não teve dolo... ninguém ficou... não teve nada... tá ligado... velho... não precisa mexer... não teve crime... porque não teve ninguém lesado... olha... eu acho que... muito bonito... gaulês... conceitos libertários... não existe crime sem vítima... lembra-se... é isso... quem é a vítima... seu juiz... quem é a vítima... o chete é a vítima... com licença... Aguiano... você chegou atrasado... o... o decoro... da tribo... o decoro... do chate... a justiça... a fidelidade... a dignidade... entre aquilo... que foi estabelecido... a majors... atrás... e que foi... deturpado... destruído... atropelado... como se não houvessem escrúpulos... neste último... e derradeiro... o primeiro... major... de CSGO... que juiz duro... que juiz duro... eu acho que a gente tem que ter a fase de provas... cadê o VVV? falando sério... tem que ter a fase de acusação... eu não sei nem do que eu tô sendo acusado... eu acho que a parada é a seguinte... eu acho que pra gente começar aqui... pra gente começar... a parada é a seguinte... teve gente tentando acessar a conta aí... é... do outro... eu acho que a primeira coisa... se é que eu posso te orientar... eu gostaria de te orientar... para que todos os integrantes... mostrassem o seu redondo... verificando a posse da conta, velho... para isso é muito importante... inclusive eu agradeço muito a sugestão... e para isso estabelecer um crivo... para que não haja qualquer tipo... de... de manobra... para que pessoas usem outras contas... afinal eu os tenho... individualmente em suas contas... então... eu posso ratificar... ou não... que a conta de origem... com o redondo... a mostra... está... ou não... online... na minha lista de contas... e tá todo mundo por videoconferência... a gente vai poder olhar... a gente vai poder consultar... eu tô... de paz de espírito aqui... começamos então... inclusive... essa é a CPI... essa é a CPI... a CPI do redondo... se os moderadores... quiserem mandar multitweet... aí... como é que faz aí... que eu vou querer olhar... e eu acho assim... eu acho que tem que ter... uma leve aberturinha... de cada um falando... eu me declaro culpado... eu me declaro inocente... às vezes... antes de ele mostrar... o redondo dele... eu acho que ele faz... o discurso dele... ele coloca... o ponto de vista dele... e aí ele mostra... o redondo dele... eu gostaria... então... ele não vai precisar nem mostrar... dependendo do discurso... eu tô muito confiante... que depois do meu discurso... eu não vou precisar mostrar... então... a comissão parlamentar... de inquérito... é um instrumento... previsto... da constituição... para que... o chat... e todos os envolvidos... na tribo... exerçam... suas funções... cívicas... e... competitivas... de redondo... e é função... da administração pública... também conhecida como... o chat... fiscalizá-las... começa agora... a CPI do redondo... nossa... que abalo... parece que o Velho Vamp... tá... tá... transmitindo... não... mano... eu ia falar isso... mas eu não sabia que era ele... ele tá na volta 9 de 10... ali ó... na volta 9 de 10... aparentemente... o Velho Vamp... precisa de mais 2 minutos... velho... agora é 2 minutos por volta? ele tá preso no trânsito... ele tá preso no trânsito... ele tá preso no trânsito... o Velho Vamp... tá preso no trânsito... essa... essa volta aí... pode ser do avião... né... pra fugir do país... tá preso no trânsito... ué... alguém quer começar... eu... 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 eu peço pra ser o último... então... já eu peço pra ser o último aí... se eu puder... aqueles que quiserem começar... eu posso ser o primeiro... não tem problema... eu não tenho nada a responder... beleza... Bruno Anhelo... também conhecido como... DDD 13... isso... jogador de futebol... meredíssimo... sua live não tá on... não, Aguinello... pra gente poder ver esse redondo? tá on... tá on... eu liguei... jogador de futebol... influencer... tem que saber qual é... que é a... a acusação, né? a acusação é de... deturpação... do... redondo... desrespeito às regras pré-estabelecidas... por você... inclusive, Michel... você e o Gaules... que uma vez... solidificaram... né... essas... esses axiomas... por assim dizer... a respeito de como devemos ou não... toda uma comunidade... todo um povo... ao qual me incluo... na confecção do redondo... em que fazemos todos os majors... com coração esperançoso... e com muita fé... embora... tenhamos derrotas recorrentes... Bruno Anhelo... por favor... meredíssimo... em que posso... em primeiro lugar... você... mudou... ou não mudou... você se aproveitou... do bug... que você... pra quem não sabe... a escolha do redondo... né... pra quem tá chegando... a escolha do redondo... ela tem um tempo limite... pra ser feito... né... antes que os jogos comecem... no entanto... nesta vez... no último... o Major... de CSGO... aconteceu um bug... em que você podia... no meio dos jogos... retificar a sua escolha... ou seja... refazê-las... consertá-las... a sua conveniência... dependendo dos resultados... você... Anhelo... poderia citar... qual foi o seu... alegadamente... primeiro redondo? meredíssimo... eu... agradeço as palavras... primeiramente... é... a minha única falha aqui... foi ter... confiado... na tribo... cara... ué... entrei na premissa... né... não... não utilize a palavra tribo... pra falar de um específico... ou dois... no máximo três... não sei quem... nós vamos descobrir isso... tá na mão do juiz... totalmente leviano... trouxemos o juiz... para isso... Anhelo... eu devo orientar... que qualquer... acusação leviana... que não faça parte... me desculpa... a pergunta direta... inclusive o juiz é da tribo... não confiar na tribo... é não confiar no juiz... eu me sinto... particularmente ofendido... porém... me colocarei fora... neste momento... mas... fica aqui a orientação... para que você... nunca mais... nunca mais... perdão... se vira a um grupo... tão idôneo... e distinto... de maneira... jocosa... peço perdão... então seguimos... eu segui... culpado por ser bagre... já tentando... veredito aqui... não... é o seguinte... veredito... eu segui exatamente... o que foi combinado... não troquei... em nenhum momento... e... salve amigos... olha... olha como ele chega... olha como ele... olha aí... olha aí... cortando... cortando... o discurso... peço desculpa... peço desculpa... ao juiz aí... que né... saiu... tem toda... tirou todo... o dia dele... para estar aqui... para... tratarmos com justiça... tive alguns problemas aqui... fiquei preso no trânsito... mas estou aqui... totalmente... aberto... a me... né... a dizer tudo... que tenho para dizer... caralho... ele chegou... velho... chegou aos gritos... de Free Velho Vamp... está tendo um protesto... no tribunal do Laux... o povo está comigo... cartazes... faixas... Vamp... está anotado aqui... o agravante do atraso... embora exista um motivo... trabalhista... para tal... então... isso também é considerado... Vamp... nós estávamos aqui... na parte do Anhelo... em que... Anhelo... você ainda... foge a questão... porque... eu perguntei quais... quais foram os seus pics... para que a gente possa... comparar... por favor... a gente tem o multitelas... justamente para isso... a tecnologia é nosso favor... 2K23... é um por vez... é um por vez... é um por vez... Caralho velho... o Agnello não mudou mesmo... é tão... ele... caralho... se você abrir... você fala o que você escolheu... para a gente saber se foi mesmo... nossa... não... é... já... eu só vou abrir... caralho... ele vai escapar... por ser bagre... tá ligado velho... por não ter mudado... ele vai escapar... é impossível alguém... calma aí... como é que eu entro... olha lá... ele nem sabe mudar juiz... olha lá... é ficar claro... ficar claro... olha... olha lá... ele nem sabe como muda... ele... ele não sabe como... olha... olha... ele não mudou... ele não mudou... ele não mudou... estagiário de direito... lá na sala 3... fazendo pipipipipipipipipipi... não sei porquê... comum... Agnello... é... é o radar do bagre... ok... ok... objeção... ele não sabia mudar... a vontade... eu gostaria de fazer uma objeção... aqui ao Agnello... sabia... e gostaria de inclusive... acusar o Agnello... de dois crimes... primeiro... o crime de ser um Pastrana... de não... não aproveitar as oportunidades... que a vida lhe dá... que isso... e segundo... o crime... e esse sim... esse... eu exigirei... condenação... o crime de ser um... mau amigo... mau... mau amigo... como assim... mau amigo... fui informado... alguns meses atrás... que obteria acesso... ao Counter Strike 2... por meio das conexões... de Agnello... mas... e o... Counter Strike 2... não se encontra... em minha conta... eu gostaria de fazer... essas duas acusações... ao Agnello... Agnello... só um segundo... por gentileza... um segundo... por gentileza... esteja encerrado... eu gostaria de... agravar... esta acusação... da minha parte... também... porque o senhor... disse... que eu teria o CS2... num tempo curto... e não... leviano... 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 mas o CS2... tem a ver... com o... então... eu não usarei... eu não usarei... não falte com decoro... eu não usarei... da minha parte... contra você... mas eu posso... desde já... aferir... que a questão... do Michel... ela é verdadeira... do fé... e ela é correta... senhor juiz... posso complementar? pode... posso complementar? pode senhor juiz... cara... tudo... eu não sabia... dessas informações... e tudo... que está sendo mostrado... para mim... me leva a crer... que Agnello... não mudou... apenas para tentar... ferrar... aquele que ele chama... de amigo... ou aqueles... intencionalmente... ele não mudou... para botar o Michel... numa situação ruim... já que ele odeia o Michel... posso dizer... porque eu não mudei? não faz... posso falar? porque eu confio... no chat... mentira... quem é? o chat falou... para não mudar... para confiar... que o Brasil... estaria ali dentro... qual foi meu pique... mas o fluxo... já tinha perdido... o fluxo... já tinha perdido... como confiar no chat... mas o fluxo... já tinha perdido... o Agnello... não faz nenhum sentido... mas você não confiou... no resto das coisas... que você colocou... foi só um pique... que você errou... não... confio no resto... que eu coloquei... confio no chat... ele está tentando... comprar o chat... seu juiz... não... não estou comprando ninguém... estou aqui... só falando o meu pensamento... meu crime é ser honesto... eu tenho permissão... de fazer mais uma... última objeção... sim... claro... fique à vontade... por favor... jogando para a opinião pública... eu também queria fazer... mais uma objeção... e também... condenar... o Agnello... ao crime... de violar a bancada... tendo em vista... que o mesmo aí... bancou o PEN... passando de fase... bolo... o seu juiz... é verdade... é verdade... ele bancou o PEN... ele bancou o PEN... ele... ele bancou o PEN... com bancada... não se brinca... com bancada... Bruno Agnello... pra mim... tem que lidar... com as consequências... de bancar um time... que não passou... você sabia... que a PEN... é uma bancada automática... ela está no livro de regras... a PEN... ela vai automática... por isso não... você ao bancar... ela não... você ao bancar a PEN... e ser tão bagre... talvez você jogou... a PEN aos Leões... e a PEN só perdeu... as duas MD3... porque você bancou ela... e zicou ela... mas eu nunca... não imagino... ué... um duplo erro... um duplo erro... o duplo erro... porque a PEN... já tinha que estar lá... a PEN já tinha que estar lá... eu só vou falar isso... em minha defesa... é ser honesto... é esse... o meu único erro... e deixo para vocês... para o juiz... que está aqui... mediante... não tenho mais o que falar... está na tela... Agnello... a respeito das acusações... o que você diz... a respeito de ser... Pastrana... segundo a acusação... não... Pastrana... porque foi mesmo... a acusação de Pastrana... que perdeu... que ele já entrou no CS2... eu já fui para outro jogo... alegadamente... você não sabe... sequer mexer... no menu do jogo... não sabe mexer... alegadamente... você não sabe mexer... sequer... no menu do jogo... isso é uma característica... mas posso dizer que aqui... eu como um streamer... streamer não... uma pessoa que está fazendo... uma stream... pelas poucas vezes... que estou fazendo... estou nervoso aqui... aí... fico nervoso... tá nervoso... porque é culpado... não... eu estou tranquilo... se eu fosse culpado... eu não tinha mostrado... mas é obrigado a mostrar... senão vai preso... é verdade... a gente viu se a conta é a dele... a gente viu se a conta é a dele mesmo... é... por gentileza... em página inicial do CS aí... é... aqui ó... aqui ó... é isso aí... é ele mesmo... é ele mesmo... é ele mesmo... é ele mesmo... cara... eu não sei... eu não sei... todos os crimes... e todas as penas... que o Agnello vai sofrer... mas eu gostaria... muito de ver ele... obrigado... a uma pena... severa... que é... ter que bancar... a fúria também... no próximo redondo... eu banco a fúria... no próximo redondo... estou aqui dizendo... de... tranquilidade... eu gostaria de sugerir... mais uma pena... para os amigos... e para o juiz... que eu cheguei um pouquinho... atrasado... fique à vontade... eu queria saber... se também... é acusatório... se entra... como uma... como um crime... também... não ter usado... a nossa... estética... que a gente sempre usa... ah... ele não usou a estética... usei a estética... usei a estética... ele não seguiu... nem as regras de estética... a estética... está seguidinha aqui... do mesmo jeito que foi... vocês têm a prova aí... usou... usei... tigrão... você que é o dono da estética... ele está correto... correto... desculpa... velho... você mudou tanto... que você nem sabe a ordem... velho... você é tão safado... que você nem lembra as ordens... não acredito... mudou tanto... a ordem é igualzinha minha... porque eu não tinha visto... a tela do Magrimelo ali em cima... estava pausada... a ordem é igualzinha minha... a ordem é igualzinha minha... a ordem é igualzinha minha... tirando os times... é... tem dois em cima e sete embaixo... é igualzinha minha... velho... ah... Jules Laux... eu gostaria só de... de sugerir... sim... se é que eu tenho esse direito... de sugerir mais uma punição aí... para a Bagrimelo... além de ter que bancar o Brasil 2x... e que obviamente... é uma punição severa... mas eu gostaria de... adicionar aí... que ele também deveria ser... impossibilitado... de frequentar a casa de Neymar Júnior... por dois meses... olha... você se refere... a mansão em Mangaratiba... a mansão em Paris... quais das casas... a mansão em Santos... ou a mansão em Campinas... qualquer uma delas... qualquer... qualquer residência... que esteja em nome de Neymar Júnior... e sua família... você gostaria de estender... este pedido a casa... também de Casemiro... ou volante... não... só Neymar... não... só Neymar... ok... aí... a respeito da acusação... de mau amigo... como você se posiciona... a respeito disso... tendo a sua honra... né... subjugada... sobre seus... pelos seus pares... como você se explica... sobre a acusação... de ser um mau amigo... eu posso provar... que eu não sou um mau amigo... porque eu tentei... até a última... oportunidade possível... o que foi prometido... que um momento... não foi prometido... foi dito que... seria tentado... se conseguiria ou não... era uma outra coisa... né... então é assim... eu não posso... eu dependo de terceiros... meu juiz... meu meritíssimo... eu dependo de terceiros... não é uma coisa que... eu controlo... 100%... peço desculpas por... tentar ser um bom amigo... e às vezes não... chegar a essa barra... que o Michel espera... sobre a acusação... Gaules... de violar a bancada... você poderia elucidar... o que seria... e violar a bancada... por gentileza? violar a bancada... é no caso dele... saber que todo mundo mudou... em vez de ele ir com os amigos dele... ele se fazer de certo... para pagar a dona da moral aí... quando você diz mudar... sabendo... sabendo que ele ia deixar... todo mundo nessa situação... ué... por exemplo... Agnello... você viu... você mandou para o juiz... mensagens... de todo mundo falando que ia mudar... mensagens falando que era para mudar... aí você pensou... pô... eu devo mudar? você sabe que o certo era mudar... você sabe que o certo era mudar... mas aí... eu acho que você... a minha acusação é que você... só não mudou... para deixar nós... que mudamos... em maus lençóis... porque você é um péssimo amigo... que acusação é essa? porque... acusação de péssimo amigo... é muito ilusório né... é muito ilusório... se a gente for ficar nessa... nessa... é... é... tentativa de... de... adivinhar o pensamento do próximo... nós estamos ferrados né... considerações feitas... como você se defende a respeito a... sobre ser um zicador... de MD3... de times brasileiros... que tanto precisam de vitória? se fosse uma coisa recorrente... a gente poderia dizer que sim... pode ser uma... zica né... que alguns membros daqui... já tem isso comprovado né... que até jogo da seleção brasileira... já acabou derrubando... mas assim... sem falar nome né... já recebeu até mensagem... é... dizendo assim... não venha o jogo da seleção... porque nós queremos ganhar hoje... eita... então assim... eu... tudo bem... banquei a pen... tentei até o final... pode ser minha falha... pode ser... mas se for uma coisa recorrente... a gente pode pensar em zicar né... correto... correto... Ah... Anhelo... alguma... mais alguma consideração... a respeito... mais alguém tem alguma consideração... a respeito do proceder... de Bruno Anhelo... também conhecido como Agnello... só agradecer o apoio do Apoca... que... como foi dito aqui... na última transmissão do Gal... e vocês vão dormir... na pressão... no limite... precisando de uma... que gostoso... que é passar por isso... acho que o Apoca não mudou também... acredito muito nisso... mas... fiquem aí... meus... meus processos... e agradecimento... de poder ter feito parte disso... e... que a melhor solução... seja... alcançada... você dormiu bem? não... dormi numa pressão... filha da mãe... velho... como é que vai ser... antes do... de... de... de free redondo né... ontem eu dormi tranquilamente... ok... como é que vai ser... agora já dá... o júri popular... já dá o veredito? a gente pode colocar... já o veredito não... é... não... melhor esperar todo mundo... é... aí no final... aí no final... falar uma última frase... mereditíssimo... por favor... fique à vontade... e me desculpem... por ser... honesto demais... ih... papinho... dissimulado... covarde... olha ele aí... então beleza... então no final... todo mundo vai decorar... porque assim... eu tô perguntando isso... porque vai... o juiz tá anotando... não então... é porque eu... não não não... o... o júri que é o... o povo... ele vai ter que decidir... se cada um é inocente... ou culpado... por juiz... ter que dar... a sentença né... é... eu inclusive... já estou aqui... abrindo... pra voto popular... tá... vou dar até um certo tempo... pra galera votar... existem as anotações... do processo... daquilo que ocorre aqui... e também existe... o júri popular... tão importante... na... na condução... da justiça... né... então... tá aberto aqui... quem quiser votar... já pode... votar... todos os resultados serão... eh... anotados... em seus números exatos... e repassados ao final... desta... sessão... o júri... o júri vai ter que ir lá... na live do juiz... e lá vai ter o voto... aí... de culpado... inocente... e no final... o... 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 o juiz vai dar... porcentagem... do júri popular... de cada um... e se é culpado... inocente... eu não vou nem... a enquete já está acontecendo... neste momento... e os dados já estão chegando... são mais de... 3.500 votos... até agora... minha vez... acredito... ali... apocão... 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 é... meu querido... superetíssimo... digníssimo... homem que bate o martelo... a primeira coisa que eu já faço para o senhor... tá... é abrir o meu redondo... para parar com qualquer parte... qualquer parte de... ah... não é isso... para já não ter nenhuma dúvida... de que obviamente o meu redondo não foi mudado... câmera meio alta, hein... câmera meio alta... não dá para ver se é a conta dele, seu juiz... é... isso aí precisa... precisa deixar numa posição... perdão... conta a minha... prata 2... que peguei... com os meus... amigos... jogando com os meus... amigos... nessa última vez na Dust2... conta a minha... então eu começo aqui... mostrando aí o meu redondo... tá... deixando tudo certo aí para você... meretíssimo... e... fazendo a minha declaração de que... obviamente... eu acredito que não esteja sendo acusado a nada... até depois eu terminar... alguém pode me acusar... e... o meu ponto é... o senhor... ter que definir algumas penas... porque eu quero passar... eu fico feliz de eu ter passado... e eu quero que o Gaules... eu quero que a tribo passe no próximo redondo... definir algumas penas... seja ela... o chat deu algumas dicas... ter que colocar algum cara errado no 3-0... ter que colocar... não ter a bancada... eu sugiro talvez... fazer um post... como tem sido... mania aí... do... do... do público brasileiro... fazer um post de desculpa... às vezes... eu não quero que o Gaules tenha que bancar alguém errado... ou o Michel... né... de repente um post... já me deixaria tranquilo... um post pedindo desculpa a toda a população... e por que... meretíssimo... eu quero que eles sejam culpados... se todo mundo passou... porque eu sinto a dor de quem estava trabalhando... sete e meia... oito e meia da manhã... e não conseguiria mudar... e eu quero que você tenha um pouquinho... meretíssimo... e jure principalmente... desse sentimento... do cara que chegou aqui hoje... imagina se ele chegasse aqui hoje... e tivéssemos duas pessoas... ou três... comemorando... e ele falou... opa... beleza... se eles estão felizes... eu passei no redondo... e ele descobri que os caras estão comemorando... mas ele não passou... fica aqui... a minha declaração... objeção... meretíssimo... por favor... vá em frente... Michel... gostaria de fazer uma objeção... e também inferir aí... a Alessandro Marcucci... o crime de ser pastrana... e não aproveitar... as oportunidades... as oportunidades... que a vida lhe dá... também gostaria... de inferir mais o crime... o crime de ser um... calhorda... dissimulado... caraca... e tentar aí... manipular o povo... de uma maneira vitimista... o crime também... de não ter acompanhado... a Liquid... até o final... já que estava no redondo... dele ontem... olha... teve o ctrl-c, ctrl-v... aqui da... do Pastrana... né... agora... calhorda... dissimulação... para vitimizar-se... diante do... do júri... acusações fortes... Jean Michel... acusações fortes... ah... senhor Marcucci... como... você se... por favor... vai em frente... da acusação de Pastrana... né... foi o que eu falei... né... acreditei... inclusive acreditei... em outro presidente... aqui nesse tribunal... que... no momento da mudança... falou... eu não vou mudar... eu estou com a tribo... não mudarei... acreditei... posso ser Pastrana... inclusive... tem nomes? o senhor Gaules... eu? o senhor Gaules... o senhor Gaules... o senhor Gaules... que falou que não iria mudar... que estava tranquilo... estava confiante... realmente... passou... como eu falei... fique claro aqui... nós passamos... não acho que foi um crime tão grave... assim seria... se a gente não tivesse passado... mas deixaram... quase isso aconteceu... sobre a acusação de Calhorda... o que eu posso dizer... o que eu posso dizer... Pastrana... calma... não... a da Pastrana é essa... do Pastrana é isso... eu já falei... eu não mudei... pensando na galera... que estava lá... sobre a... a de Calhorda... de ser vitimista... com o júri... eu posso fazer... a mesma pergunta... ao Meretíssimo... talvez o Meretíssimo... tenha feito... redondo... e se ele fez... redondo... e chegasse aqui... não tivesse passado... por não ter mudado... mas não sei... se o Meretíssimo... fez redondo... e óbvio... o Meretíssimo... digníssimo... senhor que bate o martelo... não quero ver o seu redondo... que você não está em julgamento... mas... fica aqui o questionamento... eu de maneira limpa... admito como... um bom brasileirinho... e membro da tribo... meu redondo... foi confeccionado... porém... seguindo... todas... as regras... estabelecidas... por todos esses anos... criadas... inclusive... por membros... desta... desta comissão... infelizmente... estão numa posição... desagradável... para aqueles que um dia... foram fundadores... de tal... ritual... tão... celebrado... tão... tão esperado... há um anseio... pela confecção do redondo... a verificação do redondo... e aquele grande medo... de todos os majors... de ter o seu redondo... destruído... muito obrigado... de qualquer... mais nada a declarar... Meretíssimo... muito obrigado... inclusive... gostaria de deixar... aqui também... claro... que... essas acusações... de calhorda... calhorda... e dissimulado... a... a dialética... que cada um usa... em sua defesa... fica a sua escolha... a lá... vão ter... porque... pode sim... ser uma estratégia... de... ludibriar... ou não... tanto esta mesa... quanto o público... que julga... e... julga... mais alguma... acusação... da parte... dos outros membros... sobre... Alessandro Marcucci... ô... palmeirense... ô... apocão... é tão... é tão... pastrana... que quer pedir a punição... que por exemplo... se a punição... for botar um pique errado... a punição vai ser ferrar... os que fizeram certo... velho... imagina a punição... ter que botar uma G203... aí todo mundo vai ferrar... não... é exatamente por isso... que eu falei da gente ver... talvez o post... ou tirar a cravada... da pessoa... porque... eu não quero que a pessoa... não passe... porque a pessoa teria que fazer... um redondo diferente... a gente estaria... julgando o crime... com outro crime... por exemplo... Michel... você é culpado... você vai ter que botar... a G203... ele estaria de novo fazendo... mais uma vez... fazendo o redondo diferente... não sei se... agora... deixa na mão do Meritíssimo... só eu concordo com o senhor Gaules... existem as punições práticas... existem as punições... que... que mancham... maculam... o histórico... o caráter... e a dignidade de cada um... há... quem bata... no peito... com felicidade... e se orgulhe... de um redondo platinado... porém safado... existe... gente assim... há... quem bata no peito... e aplauda... um redondo dourado... tranquilo... e de consciência leve... né... então as punições práticas... elas vão ter que ser... muito bem medidas... e acredito... que aquelas que mais... perdurarão... em nossas memórias... é aquela que a gente carregará... para sempre... que é a consciência... o caráter... o histórico... e a dignidade... diante de um público... que fielmente nos acompanha... aí... para dizer... se a PUC é inocente... ou culpado... você já pode se encaminhar... para a live do juiz Laux... é isso né... abrindo... agora... os resultados... aqui... já tenho... obviamente que eu não revelarei... não revela... é... o próximo é o tigrão... os resultados... é as porcentagens... como assim próximo... eu não vou ser... eu não estou mencionado nesse processo... ué... 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 você foi acusado também... bichão... ué... ué... eu... 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 eu gostaria de... ir mais para o fim da... da fila meretíssimo... ok... ah... então... velho vampi... velho vampi... velho vampi... olha a live dele... já tá com a foto... do povo na rua... ele já postou... já postou no Twitter... velho... ah... Vitor Taubi... você... perda uma pouca... ah... é que eu tô vendo a foto... que o velho vampi... o público lá fora... velho... o público lá fora... você sabe que eu abri aqui... há tempo de ver... antes da transição... ele veio de camisa... ele veio de camisa... ele veio de camisa... ele é tão culpado... velho... ele é tão culpado... eu acho um desespero... o pessoal... não vem nem a caráter... pra... esse julgamento... eu não sei nem como vocês conseguiram entrar... no estabelecimento... pra gente começar essa conversa... e eu já começo o seguinte... Bruno Agnello... quem chega na hora... pode se vestir do jeito que quiser... tá ok... Bruno Agnello... acordou tarde... mentira... acordou tarde... e usa isso pra manipular... pra o seu lado... acredito que Bruno Agnello... além de também troféu Pastrana... o troféu Murphy... e o troféu Dorminhoco... eu queria que a punição das mansões de Neymar... fossem estendidas também para os iates... fica aí... Bruno Agnello... não merece... então... teremos limitações em terra... e em águas... águas brasileiras... ou águas internacionais... águas internacionais... deixo o céu... aberto... porque o céu é o limite... e Agnello pode andar ainda... por aí com Neymar Júnior... porém... não... em terra ou mar... se puder deixar isso... embarcações à vela... ou só motorizadas... a vela também inclui? não... a vela deixa... a vela deixa... a vela é legal... agora eu não acordei tarde... te mandei uma mensagem... perguntando como estava isso... e você falou que mudou sete vezes... que isso... meu Deus... é um jeito de falar... vamos lá que eu sei que o pessoal quer... eu acho assim... imagens... vale mais que mil palavras... né... então... eu vim aqui... Vamp... antes das imagens... eu gostaria de fazer algumas considerações... de... de provas... provas não né... evidências... que serão averiguadas durante essa mesa... enviadas durante a mesa... o que é isso? perdão meretíssimo... pode falar... extra... extra... foto... SS... aberto... com conta verificada... é... e... digo... que é um agravante... por me parecer... uma tentativa de ludibriar... o povo... abre o CS... vai ter que abrir o CS... não é isso... mas aí vai travar... vai ficar difícil... cara... o velho Vamp é tão safado... que ele já postou... postou um redondo mudado... e ele deve ter mudado o redondo... do que ele posta... tá ligado velho? não... vamos lá... agora sério... começando a me defender... tem gente que tá aí... né... o júri popular está comigo... eu confio totalmente também no nosso juiz imparcial... mas... tem desavisados... que realmente acreditam que eu fui um safado... vamos lá... a gente começa pelo seguinte... eu fui autorizado pela bancada... e pela tribo... em fazer meu ajustinho... como sempre fui autorizado... em outras... em outros carnavais... então né... a gente tinha essa... o ajustinho... que sempre foi um pequeno ajuste... correto... fiz o meu ajuste... e o ajuste tinha sido... apenas... apenas... a G2 no 3-0... o Demongols ficou aqui... a gente tem... eu tenho aí... o... o tempo... a linha temporal de tudo isso... porém... na casa de Alexandre Chiqueta Boba... o sistema estava falho... e me aproveitei desse sistema... sim... sim... a Demongols começou a meter round na G2... eu fiquei em choque... a PEN já tinha ganhado do fluxo... eu fiz um segundo ajustinho... só isso... mas acredito que... assim como 98% dos brasileiros... que acordaram no horário correto... também ajustaram... então... e disse isso... desde o primeiro dia... senhor juiz... eu sempre... eu nunca... na verdade... neguei... as minhas culpas nesse caso... então... eu acho que seria um atenuante... para se caso... eu fosse culpado de alguma coisa... acredito que não... olha... objeção... seu juiz... objeção... extra... extra... fique à vontade... me chama para a subjeção... VVV... apesar de cometer alguns crimes... que na verdade... são apenas lucidez... parabéns VVV... VVV... mano... burlou... uma lei... aurea... do redondo... uau... é... não tem design... seu redondo... ele desbancou... a bancada... alheia... nossa... porque... Gaules... bancou... liquid... verdade... eu não vejo... liquid... nesse redondo... e o... e o meu... ele botou... quem eu queria botar... e não deixaram... correto... não só tirou... a bancada... como incluiu... o bold prediction... não... é o seguinte... ele me quebou... ele me quebou... não foi... eu confiei... na sua bancada... apex... o liquid... foi uma pressão... da mesa... em conjunto... com o chat... triboneira... safado... pelas Américas... e quase te deixou... numa má situação... assim como deixou... o papocão... passando... na corda bamba... eu não queria... essa corda bamba... último mês... eu só queria... sorrir... liquid... 03... é o seguinte... que isso... a seu respeito... eu pensava... liquid... não era nem pra ter passado... não... que é isso que você tirou... a minha liquid... olha... algumas considerações... mais uma objeção... para os autos... por favor... Michel... vai em frente... não só... desbancou... a bancada alheia... vai voltar... como ainda... bancou... um time... 03... verdade... o que ele bancou... e ninguém pôde tirar... que a Maus... é 03... caralho... velho Vamp... não tá... aí... mais uma vez... não nego minha culpa... aí não é um crime... caramba... é um erro... foi um pique mal feito... realmente... aceito as punições aí... na próxima fase... mas... a gente... ser humano... tem sentimentos... a Maus me passou... no Major passado... eu não podia deixá-los de lado... eles que usaram... aquela camisa verde e amarela... lá na... no S Arena... então... tá sentindo esse cheiro... tá vendo fumaça... atrás do Velho Vamp... aparentemente... faixas de Free Velho Vamp... estão sendo queimadas... neste momento... é só um umidificador... para o tempo... ficar tão seco... assim... vocês que estão secos demais... comigo hoje... acredito que eu tenho... mereço um pouquinho mais de amor... dessa mesa... a considerar as evidências... mostradas... durante esta madrugada... inclusive... de Velho Vamp... e algumas hoje... pela manhã... e também no começo aqui... que você não estava... por razões... trabalhistas... é verdade... Velho Vamp... consta no seu histórico... como... da sua confecção de redondo... deturpações... que... foram... talvez... permitidas... pelos seus pares... quando a gente julga... quando a gente trabalha... investiga uma quadrilha... boa parte... da função do Ministério Público... é tentar... colocá-los uns aos outros... contra uns aos outros... e... e aqui... eu gostaria de saber... e de ratificar... a informação... da parte de Gaules e Michel... se de fato... em outros majors... em outros redondos... vocês permitiram... de forma consciente... que ele fizesse... o seu pequeno ajuste... confere... 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 eu gostaria de... dizer que sim... mas... eu queria deixar claro que... em nenhum momento... foi consciente... vamos dizer... que aconteceu aqui... uma corrupção... na mesa... nos últimos anos... onde fizemos... vista grossa... esses ajustes... e do nada... os ajustes... foram longe demais... é... falando em números de ajustes... isso inclusive... existe essa parte vaga... em que... o Gaules... concorda... com a permissividade... desta... desta... mesa do redondo... enquanto Michel... deixa como um aspecto... vago... no entanto... no entanto... abriu seu perfil aqui... Vitor Talbi... ah... seu perfil daí sim... né... seu resumo... vejo que você está... como um exímio... mestre guardião... em sua patente... recebeu 38 elogios... de ser legal... 32 de bom professor... e 34 de ser um rei... obrigado... como uma população de Brasília... ah... consta aqui... do evento... de Estocolmo... 2021... saudades... um redondo... diamantado... aí o Brasil... chupé... cefais... que jarbe... eh... glaive... moeda... saudades... nem o time... moeda... que jarbe tinha saído... que jarbe tinha saído... essa moeda de diamante... que tanto se destaca... e se difere... dos outros membros... da mesa... do redondo... que seguem... certas regras... específicas antes... ela corrobora... e ratifica... esse aspecto... que o Michel levantou... de que você muda... a Lavonté... e a própria conveniência... independentemente... daquilo que é estabelecido... no entanto... 50%... Alá Gaules... diz que era normal... e permitido... que você fizesse... esse pequeno ajuste... mas há também... neste caso... para este major... a denúncia de 7 mudanças... advindo de Bruno Anhelo... também conhecido como Aguimelo... Anhelo, você... confirma... essas 7 mudanças... do Velho Vamp... nos ajustes? eu não tenho como... confirmar... 100%... mas... mas você pode confirmar... certos acertos... eu posso confirmar... que ele sugiriu... que faria... mudanças... meritíssimo... mas... o número correto... que ele fez... eu não tenho como... também... acusar ele... dessa maneira... a Pocah... Oi... a você... né... tem estado... deveras... quieto... quiçá... o mais silencioso... desta mesa... muito respeito... ao senhor... meritíssimo... mas gostaria... da sua... da sua participação... a Pocah... olha... eu acho que... a própria foto... já diz tudo... está em todas as lives... não importa... se ele mudou duas... 10... 15... o que importa... é que ele mudou tudo... quase... então... ele já está comprovado... sobre... algum outro ponto... que tem aí... nesse redondo dele... mas que eu acho que vai ter no próximo... eu prefiro me calar agora... para no próximo redondo... vir com a minha acusação mais forte... sobre... uma lei áurea... que foi quebrada... também... meritíssimo... se o senhor quiser agora... é claro... eu faço agora... é... da que eu gostaria de citar... das que foram citadas... né... por participações dos membros... os dois ajustes... que ele mesmo confirmou... né... aproveitando-se de um bug... correto... e colocando inclusive... como cena do crime... a residência... de um dos membros... desta comissão... também conhecido como... Alexandre Chiqueta... não... seu... Meretricio... eu queria dizer... que vai chegar o ponto... que o velho Vamp... vai bancar um time... e depois ele vai tirar esse time... tipo assim... eu tenho uma objeção... vai chegar o momento... que ele vai bancar uma Maus Esportes... e depois ele vai fazer o ajuste... tirar Maus Esportes... e a gente vai ficar com o que ele bancou... e ele não vai ter esse cara... tá ligado velho? se a gente deixar... não... por favor... continue... não... é isso... é isso... que vai chegar um ponto... que ele vai estar sabotando... o retorno dos outros... antes da gente chegar para o Anhelo... é importante falar da Maus Esportes... porque... se for o motivo... meu querido Vitor Taubi... de camisa com emblema do Brasil... nós temos também outros times... que poderiam estar no seu redondo... então talvez isso... como justificativa da escolha de Maus Esportes... não seja ainda o suficiente... a Heroic fez o mesmo... outros times também fizeram... numa clara... tentativa de abraçar... e ser abraçado... pelo povo brasileiro... por favor Anhelo... prossiga... o senhor Camisetita Vamp... ele... eu acho que... no meu ver... ele fez dois erros aqui... e um é... é de uma lei bem antiga... do redondo... pelo que eu acompanho... ele colocou um brasileiro 03... eu acho que isso... fere muito... fere demais... demais... e o outro... o design dele né... Misha... dá uma ligada... no que ele armou aí... cara... ele não se preocupou... nem em colocar... plasticamente... disfarçado né... sigo... a acusação... Bagrinello... não só... não respeitou... a bancada alheia... como... bancou 03... ajustou... sem nenhuma... concepção... de estética velho... horrível... nota 0... aí... eu entendo... só... minhas últimas defesas... últimas defesas... ainda vou ter estolado... de algumas coisas ainda... mas é o seguinte... assim ó... primeiro... a inteligência artificial... no nosso mundo de hoje... a gente vai ter que falar... sobre esse tema... ué... ontem... sinto que... algumas provas... contrárias ao que fiz né... a gente... a gente já consegue perceber... aplicativos de voz... se passando por mim... ué... exato... inteligência artificial hoje... muito avançada... mas também... inteligência artificial... muito... apequenada... em certas situações... eu... Paragrinello... disse... que faria sete acertos... e não sete ajustes... então... provavelmente... um erro... ortográfico... de um corretor... de WhatsApp... então assim... mais uma vez... a lei de Monesi... os bugs... que acontecem... com o sistema... olha... acredito que... com sete acertos... 3, 0, 0, 3... Apex... que isso... isso aqui tá bonito... de se ver... e eu acredito que... o tempo... assim como... inocentou o VP... o tempo... inocentará... VVV... Paragrine... Olha que bump... é importante lembrar... que... a categorização... né... ela não é feita através... somente do substantivo... ou seja... se acerto... ou... ajuste... ou... mudança... ou... safadeza... né... o rótulo... o substantivo... que dá rótulo... a ação... ele... ele importa muito pouco... na realidade... o que... o que... o que se estabelece aqui... é se a ação foi feita... ou não... independentemente do substantivo... usado para... para descrevê-la... a... velho vamp... como você se defende... de ter... simplesmente... e deliberadamente... ter... desconsiderado... a escolha do seu par... com a Liquid... feita por Gaules? Cara... é o que eu falo... o tempo vai me... vai me inocentar... o meretíssimo... o Gal... mudou tudo... e a gente vai ver isso em breve... Ok... a Liquid... era... pelas Américas... não era um pique... que eu sentia que era um pique do coração... um pique metodológico... o Gal... ele... ele sentiu ali... a pressão... e ele acabou levando a Liquid... para empurrar... mas eu fui um pouco mais pragmático... eu queria vencer... peço desculpa... por querer vencer... a respeito de colocar um BR no 03... velho... e eles pediram... e depois reclamaram... a mesa... seguiu o pedido do time... o alegado pedido do time brasileiro... de serem colocados no 03... todos os fizeram... eu não segui... eu só represento... eu só faço... a minha pessoa também... certo... então... o único que seguiu... alegadamente ao pedido... do... famigerado time... foi... Vitor Taubi... confere... Velho Vamp... Prefiro... falar só na presença... dos meus advogados... ué... saiba que você está fazendo... a sua própria defesa... você é o seu advogado aqui... eu fico calado... nesse momento... eu peço... a quinta emenda... e por último... porém... não finalizado... a respeito do design... por que você odeia... tanto design... do Major... do Redondo... cara... o design... está pegando no pé... o juiz... meretíssimo... eu preciso pegar... todas as partes... é porque eu troquei... eu troquei dois... ele não fica igual... você trocou na pressa... você foi jogando lá... você foi jogando... não... mouse, face e pen... todo mundo igual... e aí no finalzinho... Nip e Ense... como que a estética... vai ficar... com todo respeito... meretíssimo... como que a estética... pode ficar igual... você tinha que botar... laranja com laranja... laranja com laranja... é... o apex próximo... do laranja da Ense... entre talvez... Nip... aí teria que ser... monte... aí vem uma Nip... um apex... e um... e um... e o Ense... aí ia ficar... o A no meio de dois... redondo... você não tem cuidado nenhum... velho... isso o Vamp... deixando bem claro... ficará nas mãos... do júri... popular... né... que de fato... é uma questão muito vaga... e concordo... quando você... faz objeção ao fato... de como pode estar alinhado... se de fato é diferente... só que isso só... confirma... só corrobora... a... a sua mudança... dentro de um bug... e... lá... vão ter a própria... conveniência... mais alguém tem alguma... acusação a respeito... do velho Vamp... Vitor Taubi? não... ok... então... vou abrir aqui... pro júri popular... nossa... aí ó... quem quiser participar... do júri popular... vá na live... do seu juiz... lá... e decida... e vote... passar lá... participar do júri popular... ou então... agora o velho Vamp... me lembrou... cadê o vídeo do velho Vamp... que ele tá falando... que foi inteligência artificial... subornando o chat... nada disso... temos esse vídeo... é verdade... manda aí... no TS... aqui... pra gente passar... pra gente passar... vamos ver isso daí... cadê... cadê o link disso daí... velhos e a inteligência artificial... Agnello... não me dou bem com ela... vou escrever um negócio... escrevo errado... e aí... não sei o que... ajustinho... vira acerto... e o vídeo artificial... ó... eu vou mandar aí... eu vou mandar aí... vou mandar aí... pra vocês... aí vocês passam aí... cada um que quiser passar... rapidinho... peraí... eu vou passar aqui agora... e vocês veem aí... no Júri Popular... Alô... rapaziada... eu preciso de vocês... me ajudando no Júri Popular... hein... tamo junto... dropar uns subs aí... no Gal... não é possível que isso... ai... 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 ainda usou... baixinho... com a sua cadeira ali... de prova... é... brincadeira... né... acreditamos em sua inocência... VVV... a inteligência artificial está indo longe demais... é deep e fake de tudo... longe demais... eu não acredito nesse áudio... isso... de fato... é uma prova... é uma evidência questionável... o velho Vamp... porque assim... modos de... emular... a voz... de qualquer um de nós aqui... então... realmente é muito complicado... no entanto... cabe ao público... ao Júri Popular... também... abstrair a informação... de que... há outras circunstâncias... envolvidas... como o horário... a transmissão... a equipe de transmissão... o que... me parece... que alinha muito bem... com uma situação... que você... poderia estar... de fato... mas... não podemos considerar... como evidência... indubitável... pois de fato... a tecnologia... hoje nos leva... né... a duvidar... de certas coisas... que parecem provas... mas podem ser... simplesmente... manipulação... Falaram até que o Liminha... podia ter imitado... mas eu não sei... você percebeu... alguma coisa disso... ou não... olha... a imitação do velho... do velho Vamp... quando ela vem do Liminha... ela é tão bem feita... tão bem feita... que o Liminha... é o único cara... que consegue imitar o Vamp... num sentido que... é muito parecido... mas que tem o próprio... DNA... da imitação... e na imitação do velho Vamp... ele está sempre bravo... nesse vídeo... na realidade... o velho Vamp... está com... estaria... principalmente... com o rabinho... entre as pernas... então... não cabe... a imitação do Liminha... sempre importante... é bom ser junto... imagina... aí ela disponha... bom... próximo da lista... então... no caso... também conhecido como... Jean... amante... da música... pesada... ora... agressivo... ora... carinhoso... ora... apreciador... da estética... jogadores... da NIP... Michel... você... hoje... em Alfavela... e uma vez... um dia... em Brasória... quais são... seus primeiros pareceres... a respeito dessa... da situação... vergonhosa... eu sou um cara que eu... que eu prezo... por 100% de transparência... então... primeiramente... eu gostaria de verificar... a minha conta... a minha foto aqui... é o Vanderlei Silva... todo ensanguentado... depois de descer... a porrada em alguém... faz tempo que você usa essa foto... a patente também é essa... tenho amigos... tá... e também gostaria... não tem CS2... é... não tem CS2... e tá aqui... 100% de transparência... o meu redondo... fica... aqui... muito... claro... nossa... ele mudou... meu 3-0... foi... forte... logo após... o ajuste matinal... que iremos conversar... meu 0-3... foi apenas... uma tentativa... de amar o Brasil... que eu também poderei... elaborar em breve... e eu... respeitei... o design... e as bancadas... alheias... agora... eu gostaria de... primeiramente... se eu estou na bancada... desse tribunal... eu gostaria de... pelo menos saber... qual o crime... estou sendo acusado... Free Michel... Free Michel... eu não tenho... eu não tenho... eu não tenho... denúncia sobre o Michel Meretíssimo... alguém da mesa... mas como alguém da mesa... é claro que eu tenho... claro... primeira coisa... muito me estranha... senhor Meretíssimo... digníssimo... homem que bate o martelo... o senhor Michel... chamar o senhor... de meu camarada... meu grande amigo... quando ele acabou... de atacar membros... dessa mesa... até me chamando... de calhorda... até me chamando... de calhorda... o próprio senhor Michel... o próprio senhor Michel... acabou de falar... de lei... leis áureas... apenas duas... senhor Meretíssimo... não temos um livro... gigante de regras... não temos algo... difícil de interpretação... temos duas regras... em que... se você quiser... nem eu vou trazer... eu vou pedir para o senhor... Alexandre Gaules... o criador... dessas regras... junto com o povo... junto com a tribo... eu sou só... é... o canal... né... o satélite... a cabeça... o que a tribo falou é... as regras do... do redondo é... nunca... sempre... os brasileiros... tem que estar passando... e como brasileiro é bom demais... pode ser opcional... colocá-lo no 3-0... muito provavelmente... ou pelo menos... passando... e jamais... colocar um time brasileiro... no 0-3... são duas... duas regras... é... o 0-3... o lixo... são duas regras... ah... mas senhor Alessandro... você concorda... com essas regras... você acha que essas regras... são duas... isso é outro papo... mas as regras... estão aí... e eu quero... até posso dizer amigo... realmente... acredito que é um amigo... Jean-Michel... vai falar sobre isso... mais alguma acusação? de você ter falado... que estética bonita... hein Tigrão... eu queria te parabenizar... por ter colocado... Forze... só para combinar com a Maus... foi isso... não foi? porque essa Forze... nem era 3-0... não é? e primeiramente... vamos lá... no que diz respeito... aos ajustes... respeitei... e continuei... respeitando... o conceito de estética... ainda no ajuste... perceba... que deixei um time... vermelho... no 3-0... e mantive... um time... branco... de cor clara... no 0-3... assim... como no nosso... redondo inicial... então... queria que ficasse nos altos... o meu respeito... pela estética... Meretíssimo... sim... será considerado... como atenuante... sem dúvida alguma... por se tratar... de uma questão... e de gosto... mas sim... será considerado... já é considerado... como atenuante... e sobre o 0-3... sobre o 0-3... não tinha aquilo... que dessa vez... ia ter exceção... pelo pedido do fluxo... não teve? isso não... eu estou pronto... para argumentar... mas primeiramente... Meretíssimo... você como um grande conhecedor... do livro jurídico... e dos códigos penal... e do VADMECO... eu gostaria de falar... que a petição... que está movendo contra mim... tem um erro material... que se encontra... que se encontra... na própria petição em si... porque a petição... está sendo movida... contra... twitch.tv... barra... mch... underline... e a twitch... no momento... é... twitch.tv... é... verdade... na petição... movida contra mim... Meretíssimo... isso é incontestável... né... ao comparar as evidências... de fato... fica muito claro... a URL de fato... é diferente... me faz... achá-lo... um gênio... né... por mudar... numa hora... tão... tão importante... no entanto... no entanto... né... as regras... estabelecidas... a respeito do que... do que é feito... ou não... durante a confecção do redondo... elas não dependem... de cronologia... né... elas são anacrônicas... então... elas se mantêm... e aí... cabe sim... a explicação... ainda do 03... e dos ajustes... pois a URL... né... ela não... é superior... a padronização... e as regras... estabelecidas... inclusive... por você... criadas... por você... bom... então... já que estamos aqui... num papo jurídico... de alto nível... eu gostaria de voltar... então... para a própria... cronologia... dos fatos... no dia anterior... tivemos aí... o redondo... que foi combinado... inclusive é o redondo... sendo representado aqui... por Agnello... e por Apocão... que... apesar de todos os crimes... que cometeram... são inocentes... a não ser... pelo crime de serem pastranas... mas... na manhã... do primeiro dia... do Challenges Stage... aconteceu... uma brecha... no sistema... a brecha... no sistema... permitiu... que o redondo... pudesse ser manipulado... depois de partidas... já terem... iniciado... e se finalizado... e com base nisso... eu trago para você... a cláusula... rebus sic... instantibus... em latim... que é uma cláusula... que significa... que situações... ou obrigações... terão validade... enquanto a situação... que deu origem a ela... se mantiver... logo... como... as... situações... e obrigações... mudaram... não tem como... a gente manter aí... o argumento... inicial... dos speaks... do redondo... e logo... objeção... 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 é legal... uma belice... um belíssimo discurso... realmente... não vou eu ser contra... sei lá... a lei aí... que o crack falou... realmente... acredito que o senhor... que é meretíssimo... deva saber que existe... tá certo... porém... eu me atento... aos fatos... de dois regulamentos... eu aqui... meretíssimo... nada... tenho contra... a força... está no 3-0... eu tenho contra... uma das duas... leis áureas... tem sido mudadas... essa é a minha objeção... quais são? colocar um time brasileiro... no 0-3... ele vai ficar 0-3... vai... é muito provável... é... ele foi inteligente... foi... com certeza... mas... é uma lei áurea... a segunda... a outra lei áurea... é que um brasileiro... os brasileiros... a segunda você não quebrou... o Tigrão desrespeitou... ele desrespeitou... uma das duas... é... já são poucas... e você... é... vocês aqui... no que consta... o 0-3... Michel... o próprio Apoca... em sua acusação... ele denota... o fato de que... muito provavelmente... o Brasil sairia no 0-3... o que só... nos lembra... né... desse fatídico momento... de mais uma eliminação... no Major... ah... de qualquer forma... Michel... de qualquer forma... Michel... fica aqui a minha pergunta... direta... e a sua explicação conseguinte... de que... vale mais... a maneira que você vê... ok... vale mais... um gênio... sabendo... do histórico do Brasil... recente... no Major... sabendo daquilo que vai acontecer... ou... a consciência... de seguir... aquilo que foi padronizado... e que determina a fé... numa cena... que caminha fraca... mas é que a gente espera... que ainda volte... mais forte... que é o CS brasileiro... esse juiz aí... tá de parabéns... velho... me auto representando... eu gostaria de deixar claro... que o meu argumento... para Fluxo 03... nada tem a ver... com o argumento... de Vitor Taubi... o velho vampiro... o meu argumento... de 03... é simplesmente... uma questão... de lógica... básica... na história... desse redondo... sempre foi... acometido... aos times brasileiros... posições... de classificação... na parte inferior... ou até... na parte superior... de classificação invicta... e tudo o que tivemos... com base... nessas acomodações... foi decepção total... e eu... num ato honroso... e de desespero... aos 45... do segundo tempo... do último Major... da história... preferi tentar fazer diferente... porque sempre... com o Brasil... classificando... o 3-0... era 03... tendo uma espécie... de lógica gaulesa... eu entendi... que a única maneira... do Brasil... ter uma chance... é botá-lo 03... eu... botei... fluxo 03... pelo simples... amor... incondicional... ao Brasil... correto... correto... eu... devo confessar... que me surpreendi... quando você pegou... uma outra vertente... argumentativa... para... trabalhar o 03... sabendo que a abordagem... dada por Vitor Taubi... velho vamp... foi de fato... também... é... bem... bem respaldada... me surpreendo... alguns outros... atenuantes... só se você me permite... Fique à vontade... no meu... no meu... redondo aqui... você percebe... o total respeito... pelos piques inferiores... inclusive... respeito... pelas bancadas... de Agnello... que errou a bancada... pela bancada... de VVV... que errou a bancada... pela bancada de Gaules... pela minha própria bancada... e pela bancada... de Alessandro Marcucci... então... com base nisso aí... posso... respeitando a estética... eu acho que é isso... Agnello... você é o próximo... Ah tá... posso falar... pode falar... fique à vontade... seguinte... seguindo essa tua lógica... do design... e... enfim... por que a GL... não ficou no lugar do fluxo... também... que é um bom ícone... de estar ali... tinha perdido... estava 0-2... por que você odeia... o Brasil... Michel é uma... e a segunda... é assim... a brecha... quando ela existe... desculpa... meretíssimo... existe uma brecha... ok... significa que ela... precisa ser usada... eu acho que isso... é muito ruim... cara... você pegar uma brecha... em alguma coisa... e usar para o seu benefício... somente isso... é Agnello... mais uma vez... lhe falta conhecimento jurídico... porque você está levantando questões aí... que não fazem parte da petição inicial desse processo... se você quiser mover uma ação contra mim... a gente pode se encontrar... em outra oportunidade aqui no tribunal... eu estou sendo julgado aqui... por essa situação em específico... e como eu falei... a cláusula... rebus... sigstantibus... me... protege... a mudança das circunstâncias... então... ao seu ver... Michel... ela respalda... as mudanças... é... dentro de um... de uma janela... também conhecida... como bug... né... e... no caso... eu posso considerar... o mesmo respaldo... para as suas ações... considerando esta... específica... que é o ajuste... durante o bug... como respaldo para outros... também acusados... pelo mesmo crime... sim senhor... meritíssimo... ok... certo... é bom... é importante que a gente... parta do pressuposto... que o crivo... seja o mesmo... para todos... e principalmente... de todos... né... da parte do Michel... em relação... a outros também... que a gente pode ter aí... um lapso... nessas... nessa dialética... que possa revelar... que de fato... não seja... talvez... tão justo... aquilo que é... para si... quanto para os outros... ah... neste caso... alguém mais... tem alguma... consideração... a respeito... de Michel? só parabéns... o cara... estudou... estudou a lei... parabéns... lembrando... que... a consideração... da URL... ela... caiu... até porque... Lucas Vasques Brech... também... de Brasília... atualizou... os autos... do processo... com a recente modificação... de... twitch.tv... barra... mch... underline... agg... para... twitch.tv... barra... Michel... m-i-c-h-e-l... a nova URL... do Tigrão... é isso... o próximo... é aquele... não... calma... tem que ir... tem que ir... primeiro... tem que ir... ó... quem quiser... tá aberta aí... a enquete... não vai ter votação? já tá aberta... ah... tá aberta... então... ó... na live... do Lauques... quem quiser ir lá... participar do... do... júri popular... porque é isso... né... agora... saindo esse... esse... veredito... veredito não... né... saindo se Michel é culpado... o inocente... acabou... é isso... Podemos ir para a próxima fase? não... é mentira da Receita Federal... mentira da Receita Federal... uma pantomina... um sonho... de uma noite de verão... para quem não conhece... Michel aí... o provável evasor... do leão... né... é outra fantasia... é um devaneio... é um sonho... de uma noite de verão... que isso cara... podemos... podemos... já... acho que é dar já as punições... acabou né... essa parte... não... existe mais um membro... desta mesa... a ser avaliado... e apontado por outros... então... eu vou deixar aqui... que Alexandre... Gaules... faça a sua apresentação... vai precisar disso mesmo... velho... olha... olha... eu queria falar uma coisa... sem saber... eu queria colocar um ponto aqui... nós temos... na minha visão... o velho Vamp... que é um cara... que é conhecido... pelos seus ajustes... né... podemos até rever isso... concordo... com o meu amigo... craque Michel... que falou... que a gente faz... vista grossa... é verdade... me coloco aí... a gente faz... essa vista grossa... e o velho Vamp... já é conhecido... por fazer alguns ajustes... umas vezes um... outras vezes oito... outras vezes... não sei quantas... mas ele já é conhecido... o nosso craque... tá com uma... com julgamento ali... principalmente... desse fluxo 03... eu acredito... que... o senhor Alexandre... primeira coisa... por ser o... o grande aí... nome... e... a grande televisão... que passa ao redondo da tribo... ele terá... eu não sei... eu não sei como é que tá... mas ele terá muito... nesse processo... porque... vamos deixar claro... caso o senhor Alexandre Gaules... por que você quer me derrubar... por cão? eu não sei o que você fez... eu não quero te derrubar... caso o senhor Alexandre Gaules... não tenha infringido... nenhuma das regras da Lei Áurea... acredito que a punição... fique maior ali... para quem infringiu... caso ele tenha infringido... praticamente a maioria... infringiu as leis... e aí vai ser complicado... fica ao seu critério... certo... agradeço as considerações... inclusive... gostaria de estender... uma pergunta... para você... Alessandro... é... por que você odeia tanto Gaules? é... então... um negócio... duríssimo... desculpa... meretíssimo... digníssimo... senhor que bate o martelo... é... eu acredito nele... é por isso que eu falei isso... certo... uma segunda pergunta... se me permite... claro... por que acorda tão cedo? então... é um costume... meu querido meretíssimo... é um costume... é... e é difícil... é difícil... é bom mantê-lo... e difícil sair dele... como é jantar... às 17h15... todos os dias... inclusive... não... tô jantando mais tarde... tô jantando mais tardinho... mas inclusive... senhor meretíssimo... existem dias de folga... que eu acordo 7h40... sem despertador... e são os dias que eu durmo mais... correto... ah... é... o que foi dito... do Apoca... vem... da razão... e não... do coração... e você... Alexandre Gaules... terá que se explicar... então... primeiro plot twist... é que... eu queria agora... né... que o Laux... ele pudesse... o nosso juiz... o excelentíssimo juiz Laux... afirmasse pra galera... que eu já mostrei... pra ele... pro Laux... em off... eu já mostrei... o meu redondo... e tá tudo certo... não é isso Laux... você me mostrou o redondo... não foi isso... ué... você não me mostrou o redondo... não... ué... não... certeza Laux... certeza Laux... a gente não tinha... quando teria acontecido isso? ué... antes... antes... quando não tinha ninguém... aqui no tribunal... eu não te mostrei o redondo... você falou... não... tá tudo certo... tal... nem vai precisar mostrar... que isso... não é possível isso... olha... a não ser que eu esteja sofrendo... de uma amnésia... muito... muito... nossa Laux... a curto prazo... eu... não... me foge... me foge a memória... tal afirmação... considero que... que exista de fato... essa... essa possibilidade... mas... agindo sob... total consciência... e total... autonomia... das minhas... dos meus poderes mentais... eu... digo que... não visualizei... eu vou seguir aí... é aceitar... opa... 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 esse gaulês... não é o verdadeiro... encontramos... mais um erro material... sou eu... sou eu... o gaulês verdadeiro... é feito de carne e osso... e esse aí... que... se apresenta... é feito de sabonete... juiz... não... ué... ué... tá aqui ó... é a minha conta ó... tá tudo certo... aqui ó... já estamos... vou mostrar... não tem pra onde fugir... não vou mostrar... eu... eu me preparei... na hora do discurso... então ó... aqui tá minha conta... é... aqui tá meu redondo... né... clica aqui... inclusive... só uma coisinha... tá... antes de você mostrar... é... eu gostaria... meretíssimo... é... falar com o senhor Alexandre... mesmo que não tenha muito a ver com o processo... mas é uma questão de amizade... tá... para o bem dessa nação... senhor Alexandre... caso o senhor tenha quebrado alguma das cláusulas ou lei pétreas... tá... eu indicaria você fingir uma queda de luz... e esconder esse redondo... caralho... duro hein... caramba... que situação... duro isso hein... mas o fluxo... pediu... para botar em 0.3... velho... cara... vamos... se eles pedirem para você pular na frente de um trem... se for pelo Brasil... eu pulo... é trem Agnello... é trem Agnello... é trem... você podia ter escolhido qualquer outro veículo... é trem Agnello... eu vou pular... eu vou pular... acreditando que o trem não vai me pegar... e é assim... abro... aproveita... me faltando a introdução do meu... eu só tenho um discurso antes de mostrar... e é o meu discurso final... Agnello me pergunta... se um time brasileiro gaulês... te pede para pular na frente de um trem... você pula... eu pulo de olho fechado... acreditando que o trem vai passar por cima de mim... mas não me atropelando... levitando... eu estava assistindo esses dias... a NBA... e vi um discurso de Embiid... muito importante... que me tocou muito... o jovem... camaronês Embiid... que foi um dos primeiros... se não o primeiro... atleta revelado... pelo programa da NBA... sem fronteiras... algo assim... o juiz... o excelentíssimo Laux... vai poder me corrigir... mas o ponto é... ele vem de um lugar... onde o basquete... não é popular... ele vem de um programa... para ajudar... jovens... né... crianças... de lugares... distantes... a conseguir um sonho... ele vai para a Liga... ele vira MVP da Liga... e ele fala... quais eram... as porcentagens... disso acontecer... eu acredito... que seriam negativas... as porcentagens... abaixo de zero... mas eu sou a prova... aconteceu... e mesmo me jogando... embaixo do trem... mesmo entendendo... o que Embiid estava falando... é que... mesmo um time brasileiro... ficando... zero um... mesmo Gaben... abrindo uma brecha... no sistema... para que corruptos... tenham mudado... eu não sucumbi... eu vou com o Brasil... até o final... vamos lá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... talvez... guerreiro... pelo povo brasileiro... muito Brasil... eu não mudei... não acredita que você... não mudou... eu não mudei... até o final até o final até o final que beleza que beleza fogo neles juizão agora é fogo neles queima tudo e bombosa olha, tá aí gostaria de denotar a incrível manifestação do nosso júri popular que está em êxtase nesse momento alguns não sabem para onde correr completamente enganados pelas próprias mentes enquanto outros celebram a corroboração do espírito brasileiro se mantendo neste caso, até para essa averiguação eu fiz aqui a averiguação do perfil e consta diferentemente do histórico de velho vamp fichas no máximo prateadas ou douradas o que, né ratifica o fracasso de gaulês na hora de confeccionar o seu redondo porém por um motivo específico qual seria este motivo gaulês? eu estou falando que isso é print inclusive como é que eu mostro como é print, velho olha isso apocão o povo tentando me derrubar como isso daqui é print, cara vocês estão maluco, velho como isso aqui é print, velho eu gostaria de acusar Alexandre Galvez pelo crime perdão pelo crime de também ser pastrana junto com Agnella e Apocão por pastrana você diz o mesmo crime de Agnella e Apocão quando se trata de não aproveitar as oportunidades que a vida dá? sim cara, que isso algum adendo? a própria acusação dele fica aí, né? criminoso, cara é duro é duro é o que a gente fala não se faz o certo porque tem que se faz o certo porque tem que ser feito, velho o vidro pode estar aberto a porta pode estar aberta você não deve entrar se não for convidado Agnella e a maioria aqui cara, o Ben venceu cara 3 contra 2 verdade 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 é isso, cara e olha eu vou mais longe independentemente da da do de quando cada um o resultado de cada um ter modificado ou não o Apocão levantou a questão da lei pétrea né? agora e a lei pétrea quando nós temos 5 membros e 3 destes 3 destes membros ou seja a maioria eles podem sim modificar estas leis olha então cabe aqui uma opa você falou lei pétrea né? sim na lei pétrea quando você tem 5 membros e 3 deles né? diferem em sua opinião embora esses 3 estejam em um grupo só ela poderá ser modificada que isso a gente não vai conseguir voltar no tempo é verdade mas que sirva para o próximo redondo talvez se vocês quiserem reestabelecer ou estabelecer uma nova regra ou modificar uma já existente que isso conte também para diminuir a permissividade no ajuste do vamp que aparentemente saiu do controle de 2 para 7 8 ajustes esse é o Dalet quem está perguntando esse é o Dalet mas ela tinha postado já o amigo velho van mas ainda assim não consta contra ele porque os outros membros assim o defenderam e permitiram então isso não vejo como algo negativo contra Vitor Taup para deixar muito claro né? alguém tem mais alguma consideração inclusive você Gaules para se defender da questão da oportunidade de ser um pastrana de não saber aproveitar as oportunidades que a vida passa não, não está tudo certo está tudo certo queria apenas ressaltar que me toliram me toliram de colocar o meu board prediction Apex que passou me fizeram depois que poucos sobrou quantos quantos sobrou assistindo o jogo eu tive que assistir Liquid e Grey Round torcendo para Liquid com o velho Vamp acho que foi você né velho Vamp sim sim me botaram nessa situação de ter que torcer por Teps no último jogo questionaram a minha brasilidade mas está tudo bem velho eu perdoo quem sou eu para perdoar né? está tudo certo então numa retrospectiva Anhelo alegadamente Pastrana mau amigo tentou ludibriar e prejudicou um amigo em suas acusações né? também acusado embora seja muito vago com MD3 de time brasileiro que já por ser brasileiro basta como dificuldade e barreira independentemente de ser no Major ou não a Pocah ora chamado de Pastrana também ou Calhorda e dissimulado né? também acusado pelos crimes de acordar cedo demais né? e nunca ter feito uma live de 24 horas isso também consta você gostaria de dizer não, não, não do qual realmente não vou vou me defender de algo que realmente eu não fiz ainda tá certo eu tenho uma pergunta juiz fica à vontade um meritismo senhor Gaules Alexandre Chiqueta eu, eu, eu mostrou o inventário de sua conta mostrei costuma passar mostrou continuam aí ó podem olhar continuam me duvidando de mim continuam duvidando de mim eu estou aqui ó prontinho pra mostrar caraca tá aqui tá aí ó tá tudo organizadinho o que você poderia fazer até pra eu conferir com a minha live aqui Gal pra como prova final abrir as suas fichas porque abrir as suas fichas por favor as suas medalhas por gentileza só pra conferir aqui objeção objeção seu juiz pode falar eu só acredito nessa conta mediante trade link Gaules não 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 anotado eu não creio eu não creio não 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 já tá demais já tá demais já mostrei as medalhas na parte superior da sua tela na parte superior direita ali do lado da patente do global se você colocar a seta ali vai abrir as suas as suas medalhas eu gostaria de conferir em tempo real tem aqui tá aqui ó pode conferir e aqui também ó Laux seu juiz tá aqui ó tá aqui ó todas as medalhas aí ó inclusive não tenho até hoje um redondo patinado se o meu crime é ser brasileiro olha aí a punição tá aí ó é só redondo ouro e prata velho agora tá aí há uma observação muito importante nenhum dos membros da mesa falou a respeito mas o mais importante e mais relevante o mais numeroso e o mais poderoso que é a voz do povo eu não poderia deixar de lado há a acusação por parte do júri popular né há um certo protesto acusando você Gaules eu de ter influenciado os seus colegas a mudança é lógico tem que influenciar velho tem que ficar vendo se vai fazer ou não se vai seguir tá ligado isso daí ué juiz Laukz eu gostaria de falar que eu não estou aferindo aí essa acusação a Gaulesa e falo que agi por vontade própria não fui manipulado nem aliciado por vontade própria anotei aqui nos autos do processo a seguir o velho vamp também conhecido como tal que nem as águas claras fazendo o pedido ali de limitações do anhelo em águas internacionais sete a oito mudanças a confissão do uso do bug né e mais ajustes né a desconsideração da liquid que tem como agravante velho vamp isso não foi abordado antes eu deixei pro fim não se trata só do redondo mas também da vaguinha das américas você conseguiu compensar tirando a liquid e colocando algum outro time que nos dê uma vaga a mais no próximo RMR não mas aí era mais fácil terem botado eu pra jogar se a culpa foi minha por causa de uma vaga nas américas me bota de AWP que eu consigo isso pra gente quero saber o seguinte juiz você tá muito engraçadinho meritíssimo peço desculpa e o seu redondo alguém já viu? é verdade é verdade cadê o rap? opa 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 eu quero ver esse redondo esse cara vai no tribunal e o único juiz tá ligado? com todo respeito meritíssimo eu quero ver esse redondo olha tá aí eu acho extremamente relevante olha aí concordo com com meu querido velho vampi inclusive olha aí deixa eu ver aqui já ficou nervoso ficou nervoso tem que clicar no de baixo e no faça todos da próxima fase aí aí você volta tá aqui o meu redondo que isso? este é o meu redondo é o único é o nosso olha aí olha aí só não tem design só não tem design só crime contra design eu gostaria de saber não eu posso fazer a minha defesa perdão meritíssimo você é justo mas vou fazer a minha defesa do design porque eu sei que eu ataquei a estética né mas por que que eu ataquei a estética foi inocente da minha parte mas vocês julgam que quando vocês fizeram um redondo eu tive que sair de casa e de tanta mudança eu acabei não vendo a final e peguei estrada aí eu cheguei e falei assim mano pra não ter BO e provar que eu não ataquei a estética e ter como argumento irrefutável eu fiz pela ordem mostrada pelo próprio jogo então você pega ali ó eu vou pegando o 3-0-0-3 e depois eu vou puxando da direita pra esquerda entendeu? entendi da direita pra esquerda da direita pra esquerda Laux o juiz é direita pra esquerda pra esquerda embaixo né obviamente não teria sido um erro crasso mas tá aí o meu redondo velho não modificado em momento algum inclusive eu estava a dormir e quando acordei vi grupos de whatsapp todos né muito empolgados com com o fato de poder ter mudado os dados então vamos a é já o juiz tá doidão vamos a ao júri popular seu juiz vamos por então Agnello é Agnello que o júri popular decidiu sobre Agnello culpado ou inocente porcentagens por favor Bruno Agnello 6% 424 brasileirinhos ah falaram que não teve meu voto perdão não teve você não abriu ah teve já teve ah perdão 6% considerou Agnello culpado 94 7242 brasileirinhos e brasileirinhas consideram Agnello inocente vencemos muito obrigado a todos que confiaram em mim caramba o MC Zói de Gato falou que velho que a democracia é um erro mesmo não é um erro caramba obrigado a todos opacão opa uma tremenda coincidência pois também 94% 4.996 pessoas consideram Apocão inocente que beleza 6% de canalhas muito obrigado muito obrigado a todo mundo do júri que votou eu agradeço estamos juntos e seguiremos juntos seguiremos juntos é que legal né obrigado Agnello obrigado senhor Alexandre obrigado senhor meretíssimo obrigado demais até a ordem né agora a ordem foi velho vamp velho vamp nossa já uma votação diferente né 70% nossa 3.483 votos nossa consideram Vitor Talbi o QNS de Águas Claras pragmático amante do time de zero zero reais técnico do timbo entre outros epítetos culpado que 70% nossa justiça pra viver justiça caramba até o final eu achei que era 70% que declarava inocente por ser culpado tá ligado gaiola caramba multa nele também onde estão esses votos juiz meretíssimo computados na plataforma twitch caramba me sinto traído pelo povo também além de tudo que isso cara se sinto traído pelo povo inclusive vamp uma dica que como amigo não como juiz faça o estorno dos subs que você deve ter dado pra galera culpado velho o vamp foi culpado pelo menos 20 votaram em mim os 20 subs você teve 30% de inocente com 1.500 e 8 votos sobre a sua inocência que isso velho a quem ama se preparam para a guerra que isso tá aí tigrão nossa se o velho vamp não escapou velho michel com 5.971 votos de uma argumentação nada surpreendentemente rica pois a gente sabe quão rico em conteúdo o michel é e toda sua perspicácia e agressividade 79% o consideram culpado 5.971 se controle anhelo mantém o decoro desculpa 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 em cisão de gato você é eterno velho perdoa eles eles não sabem o que fazem 21% no entanto 1625 votos postulam michel como inocente passaram o pano né gal gal lês ai 95% o que corresponde a 2.543 votos consideram inocente que beleza também não tinha muito né e 144 pessoas votaram canalhas culpado canalhas ai velho que beleza que beleza senhor meretíssimo é isso muito obrigado viu o senhor meretíssimo ai acho que agora ficou quase 2 horas de CPI do redondo e as punições a gente vai ter que eu acho que decidir agora né que vai ter que começar o redondo já até atrasamos né já atrasamos né eu tenho só uma observação seu juiz primeiramente a verdade será descoberta em 72 horas meus patriotas vocês vão descobrir a verdade segundo eu gostaria de pedir clemência clemência ao povo eu estou pronto para ir cumprir a punição eu só gostaria de não ser mandado para prisão perpétua que na história do redondo seria ter que bancar um time brasileiro isso aí é o agnello isso aí é o agnello isso aí é o agnello mas não fui punido não vai ser isso aí vai ser o agnello eu não fui punido mas eu vou olha o pedido de clemência e eu acho que ele pode ser acatado pelos membros da mesa e pelo júri popular né mas talvez por ser algo mais técnico prevaleça a mesa a pouca começando por você você prover essa clemência ao membro amigo irmão companheiro de transmissão eu tô com essa clemência eu tô quero alguma punição vai ter essa clemência eu tô essa clemência eu tô gaules você também tô com tô com a poucão aqui velho velho vamp 100% anhelo eu estou com meus companheiros que me acompanharam até o final tem que ter porque a gente é do bem aqui cara a gente quer o bem o amor venceu você tá dizendo o amor venceu ok ok então michel é lógico que isso pode passar por mais alguns crivos mas dos membros da mesa tá aí a sua clemência dada obrigado mesmo ele me chamando de pastrana umas 5 vezes sim mas você não foi o único a ser colocado como pastrana diga-se a respeito das punições como trataremos qual será a técnica então agora juizão laux eu acho que agora a gente deve a gente parte pro redondo e aí agora né você fez toda a mediação e agora a tribo como uma bela tribo aqui a gente vai decidir por conta né agora será o tribunal das ruas agora você pode deixar com nós viu velho agora olha então ó desejo um ótimo redondo pra vocês estarei na audiência observando cada passo muito obrigado e até a próxima cadê os aplausos obrigado meu olha que olha cara tá aí gostaria de agradecer o apoio do povo sempre muito solidário no envio de evidências na compreensão e pra abastecer com justiça aquilo que a gente prega como verdade na esperança de um amanhecer diferente processo brasileiro não só sem mácula mas por favor mais vitórias um abraço um abraço eu só fiquei pensando um cara numa defesa de crime o cara falando onde o senhor estava e o cara falando pro juiz e o senhor onde você estava quando aconteceu esse crime e o cara teve que mostrar que estava lá né eu não estava lá até mais pessoal valeu valeu cara estamos aí então podemos abrir né já podemos abrir essa segunda fase aí do redondo parabéns a todos que passaram se você eu vi que teve muita gente aí na internet que conseguiu ripar tá ligado velho é o seu é inacreditável que a maior bancada de especialistas do mundo de CS te dá o gabarito e mesmo assim você falha velho mas estamos aqui aparentemente até o NAC falhou velho que isso é é é é perdoa ele ele não ouve os donos da bala é duro é duro inclusive aqui tem né tem tá aí vai não ouviu os donos da bala e não soube que Greyhound não era 0-3 jeito nenhum cara o pior é que a gente dá o gabarito sempre ah mas vocês erram mas a gente tem o nosso maior especialista em maior especialista em redondo diamantado do planeta velho Van velho Van tá ligado a gente tem tudo velho a gente tem o sonho a gente tem a realidade a gente tem a safadeza tem a lucidez então estamos aqui para a segunda fase como é que a gente vai fazer vai ter a vai ter a simuladola né simuladola rapidinho peraí 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 tem que começar então com os jogos correto é com os jogos porque os jogos irão nortear as nossas decisões é isso ok é isso ó eu vou abrir a tabela eu vou alguém manda para a Guinness eu vou abrir aqui rapidinho e convido todos a abrir a simuladola aí rapidão também vou pegar o ranking aqui a gente faz o que que a gente faz o que deu certo na primeira rodada velho a gente faz o nosso ranking do metodologismo pelo metodologismo e aí a partir do ranking do metodologismo a gente vai embora e já faz o o redondo velho beleza beleza ó então vamos lá ranking completo do metodologismo ó esta é a segunda rodada que começa amanhã cinco e meia da manhã já tem live aberta aí para os senhores assistirem já tem conteúdo primeiro jogo seis e meia da manhã eu não entendo o porquê que assim você é o time número um isso aqui na copa do mundo que o cara vai no estádio que tem jogo de abertura você por ser o seed número um você é punido por jogar o primeiro jogo não é? é inacreditável você vai ter que jogar não é? você joga dez da manhã porque isso é bom demais apocão exatamente é foda mas é isso é isso seed 1 e seed 2 vão jogar o primeiro jogo já é isso então ó primeiro jogo nave game legend não preciso dizer é nave nine e liquid esse é o primeiro grande problema porque essa nine é enjoada a liquid veio com dúvidas porém no metodologismo é liquid a gente vai ter que conversar sobre isso é então a gente vai ter que conversar sobre isso FURIA versus monte a FURIA vai dar um pau nessa monte virar e falar olha aí olha aí os brasileiros olha aí FANATIC NIP FANATIC é o top 15 NIP é o top 14 que jogo difícil hein top 14 contra 15 do mundo HEROI que fez hoje a HEROI que é o número um do mundo né então você vê Tigrão pelo Bush Hold System a FASE veio por Last Chance pegou uma tabela legal mas agora pega o número um do mundo na primeira rodada você vê como a vida é dura velho olha aí agora os da União inglesa United Kingdom os Londrinos into the bridge que é top 27 do mundo contra o Apex top 24 olha esse jogo aqui hein olha esse jogo aqui Apex então pelo metodologismo ganha Vitality é o top 2 do mundo contra a G2 esse jogo perigoso mano teoricamente metodologismo é Vitality e a Ence número 9 do mundo deve ganhar do número 20 do mundo segundo o metodologismo que é a Bad News Eagle na segunda rodada Nave e Liquid é Nave Fúria e Nip é Fúria Heroic Apex é Heroic Vitality já tá? o que é que eu vou? o que é tudo? calma aí Nave Liquid Fúria Nip Heroic Apex Vitality Ence isso tá e aí ó e aí quem ganha Nave Fúria Heroic e Vitality pelo metodologismo aí depois Game Legend e Nine no jogo de 0-1 é Nine a Game Legend é top foda-se né é Nine Fanatic e Monte é Fanatic Intudebride Phase é Phase Bad News Eagle e G2 é G2 no jogo de 2-0 pra classificar vai ter Heroic e Fúria de novo e a gente já sabe que a gente vai levar um cacete de novo a Heroic Heroic Vitality e Nave é Vitality top 2 contra top 3 do mundo cara interessante né pelo metodologismo você tem o primeiro segundo terceiro do mundo e aí vem a Fúria top 8 olha que legal que tá essa tabela pra gente não é primeiro segundo terceiro top e o oitavo o Fúria tá num seed muito bom né tá num seed muito bom velho o Fúria se tudo der certo consegue jogar ganhar da Monte ganhar da Nip e tá no jogo de 2-0 é Nip versus Nine é Nip pelo metodologismo Liquid versus Fanatic é Liquid Ence Phase é Phase G2 e Apex é G2 Monte e Bad News Eagle é Bad News Eagle Bad News Eagle e caramba velho Monte eliminado no 0-3 e Gamer Legend into Debrite into Debrite maior que Gamer Legend cara essa Gamer Legend é 0-3 então teria os 2-0-3 vai até o fim round 4 Nave Nip no 2-1 é Nave Nave Fúria e Liquid é Liquid mas a gente sabe que não é G2 e Phase é G2 Ence into Debrite é Ence Apex Bad News Eagle é Bad News Eagle Nine Nine Fanatic é Fanatic e no último dia valendo as últimas vagas a gente tem Phase ganhando da Bad News Eagle Fúria ganhando da Fanatic e Ence ganhando do Nip esse seria esse é o gabarito do metodologismo a gente acertou né alguém lembra lembra que a gente fez o gabarito do metodologismo o gabarito do metodologismo passou na primeira fase passou Gal passou passou eu acho que ele nunca não passou então tá aí rapaziada gabarito do metodologismo se você quiser gabaritar no seu redondo coloque sete desses oito times passando embaixo e escolha um desses oito times passando 3-0 e é isso escolha o seu 0-3 tá aí acabou né o redondo então o redondo do gabarito está feito né eu acho que aqui a gente consegue tirar uma base cada um é pra gente fazer nossas cravadas nossas punições como que vai funcionar e fazer o nosso é como é que vocês querem fazer já vão pras cravadas quer fazer o de cada um rapidamente pra ver qual que vai ser o 0-3 eu acho que a gente pode pular aqui já pros pics não então vamos pros pics vamos pros pics bom vamos lá eu só queria sugerir uma coisa aqui duas coisas na verdade primeiro esse julgamento e todas as decisões tem que sempre lembrar que com base no redondo inicial que foi apresentado todo mundo classificou classificou então crime sem vítima não existe ué segundo com bancada não se brinca e teve gente que bancou olha aí querendo te jogar pros leão e ripou o cara acabou de sair do julgamento e já tá lá é isso o Amuno venceu ou não calma agora é outro tá bom cada um vai ter que lidar com as suas punições inclusive eu e teve gente também que além de bancar erroneamente ainda não respeitou a bancada alheia uhum 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 cara eu queria antes de a gente começar virar e falar ó não deixaram botar apex pegaram essapex e colocaram por conta própria eu acertei eu acredito que eu sou o único que acertei o meu pick e o bold prediction ou teve mais alguém que acertou o pick e a bancada e o bold prediction eu errei o meu era greyhound então ó os bold prediction vamos ver que isso daqui é importante o bold prediction da galera era é a poca era o Jay a o Jay não passou o Michel era greyhound a greyhound não passou mas foi dele velho vamp era a force a force não passou e vocês três tem um agravante porque ele bagrinello bancou a monte e a monte passou eliminou o Brasil porém eliminando o Brasil então o bagrinello acertou o bold de tão bagre e errou o predict e o ué 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 e você cara é um super bagre é um super bagre você acertou o que você não colocou tá ligado você jogou você jogou a isca num lugar o peixe tava em outro e tanto faz velho o Casemiro entrou aqui na minha live o Casão o Gal falou assim porra achei que era a live do Gal que ele parece um rádio falando pra caralho você não fala nada é um salve viu Casão é foda é foda inclusive aí você não vai poder ir na casa do Casão aí também por culpa aí de tão bagre tão bagre tão bagre mas vamos lá seguindo olha posso falar um negócio Gal é muito rápido lógico é o seguinte a gente precisa decidir alguma punição precisa o cara normalmente o que eu vou seguir o que a gente fazia antes o cara que erra a cravada dele normalmente ele era o último a picar ou perdia o pique dependendo do agravante ou não no caso do Agnello ele acertou o Bold então talvez só ser o último a picar talvez mas ele vai ter que picar a fúria que a punição dele por ser bagre é picar o Brasil tudo bem beleza a punição para craque Michel e Velho Van para craque Michel e Velho Van é que eu não sei qual vai ser né então essa punição que precisa ser decidida como Michel e Velho Van pediram clemência eu acho zoado a gente né agora você tem que botar AG2013 eu acho isso zoado é zoado é zoado o que eles podem fazer pra mim tem duas opções Gal primeira opção mais conservadora é um pedido oficial de desculpa no Twitter ao povo brasileiro certo? segunda opção é Gaulesa, Agnello e Alessandro Apoca poderão ter um ajustinho possedondo que eu também não concordo tanto mas seria igualar as coisas e aí vocês decidem o que é melhor velho fechou e também e Velho Van vai poder ter o ajuste? mas aí que tá né e é ele vai ajustar né esse que é o problema ele vai é o último lembrando já não é réu primário é o último é o último é o último redondo exato isso é verdade isso é verdade cara eu acho assim é o último redondo é o último é o último rapaziada do CSGO vai ser o último redondo eu só peço que Michel e Velho Vamp tenham uma punição não poder ser maluco tá ligado? não vem de Greyhound não vem de Bad News Eagle tá ligado? a punição de vocês dois é ter que ser lúcido eu nunca fui maluco é aí ó tá vendo? só de falar que nunca foi maluco já é maluquice velho vamos fazer sério vamos fazer sério beleza vamos fazer sério vamos fazer isso aqui sério bora bora vamos para as cravadas então tendo isso como base eu acredito que o daulês possa começar né ó fúria fúria passa pai Agnello a cravada vou colocando lá embaixo né Gal peraí que tem alguém querendo falar aqui vê se dá pra ouvir pode falar vixi ô Gal oi incrível o Agnello acerta e tá errado ainda velho como é que pode isso mano olha aí é normal né mesmo acertando ele acertou o que não acertou o que não o que não colocou né acertei o que eu não coloquei ele falou casão eu coloquei aí que tá é que os caras são foda né olha bem vindo ao chat bem bem vindo ao chat acerta até quando acerta até o chat o chat é assim mesmo casão ele tá aqui me ligou por vídeo pra falar isso porque ele falou que ele não tava me ouvindo aí ele me ligou agora tá aí velho então acompanhe com nós porque Agnello você vai fazer o redondo igual o do Gal você vai copiar o redondo do Gal casão olha lá ainda tô fechou Bruninho é nóis mano valeu mano tamo junto mandou um abraço pra vocês aí valeu relaxa vambora valeu valeu agora então fúria do Agnello mano eu não sei quem cravar velho eu não sei quem cravar velho só queria falar antes Agnello você é inocente sou inocente eu acho que você inclusive você pode falar se você quer bancar o fúria ou não eu acho que ele tem esse mérito né posso apesar de ser um mau amigo é verdade não sou mau amigo Misha você sabe disso Misha isso é o que mais machuca mas ele é inocente eu acho que ele tem que não calma 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 deixa eu falar deixa eu falar o Agnello por ordem Gal seria Gaulês primeiro eu fui o último né eu segundo Agnello terceiro ele pode deixar a fúria pra outra linha por quê? porque o Agnello seria o último porque ele errou a cravada dele mas ele é inocente então ele pula pra terceiro Misha em quarto velho o vampo em quinto justa Pocão e aí se você quiser passar seu primeiro pique pra mim eu posso começar velho se você tiver muito em dúvida querer pensar eu vou sem a minha simulada eu não consigo deixa eu só fazer vou fazer rapidinho a minha Nave Game Legend é Nave Nine e Liquid é Nine Fúria e Monte é Fúria Fnatic Nip é Nip Faze Heroic é Heroic meu Deus Apecas versus Into Debrite é Apecas Vitality G2 é Vitality Pense Bad News Eagle é puta esse jogo difícil é Bad News Eagle Nave Nip é Nave Nine Apecas é Nine Fúria Bad News Eagle é Fúria Heroic Vitality é Heroic Fnatic Game Legend é Fnatic Into Debrite e Liquid é Liquid é Liquid Ense e Monte é Ense G2 e Faze no 01 meu amigo que treta isso daqui que eu me coloquei hein mas é G2 velho Nine Heroic Heroic 3 3 0 Fúria e Nave é Fúria é Nave é Nave é Fúria é Fúria Vitality Ense é Vitality Bad News Eagle e G2 Liquid e Nip é Liquid Apex e Fnatic é Apex Phase e Into Debrite é Phase Game Legend e Mount é Monte Round 3 G2 passa na Nine Vitality ganha da Liquid Nave ganha da Apex Bad News Eagle e Fnatic é Fnatic Phase e Monte é Phase e no 2-2 é Nine Phase e Liquid se Deus quiser tá aí velho não tenho certeza absoluta mas eu tenho a minha cravada eu tenho o meu pedido o meu pedido é já ser o que eu quero deixa eu cravar Game Legend 03 tá eu sei que a gente não costuma deixar o 03 mas deixa eu acertar esse 03 pra nós velho pô do jeito que você tá pedindo sendo o primeiro eu assisti os jogos da Game Legend eu conheço o jogo essa Game Legend é 03 velho só isso só isso eu aceito velho e depois se sobrar o Dom P o outro P que lá depois claro que é muito difícil velho você acertar porque é um 03 o cara pode ter um você tá arriscando aí o seu pique mas cara muito corajoso vou ser corajoso eu aceito eu aceito pô Apocão eu acertei meu pique aceitei acertei meu bold prediction não mudei nada não fui safado confia em mim velho eu copio eu aceito a sua cravada ó PS cravada arriscada arriscada não se brinca não se brinca não se brinca aceito olha o craque já tá ligado já preparando a taxada mas é isso é isso eu não sou culpado por causa de regras então as regras funcionam correto é isso então a regra diz que com cravada não se brinca não se brinca é isso é Game Legend 03 gostei plus ousado mas achei bom gostei disso aí é isso é só isso agora vocês podem mandar acho que vem eu aqui agora né eu vou tentar manter aí uma certa coerência acredito que irei acertar no que eu vou chutar mas principalmente por que que eu tô falando isso porque eu quero que todos pensem nisso já que é o último redondo principalmente eu estou colocando um time que se não tiver por algum desastre muito provavelmente vai ser pra outro muito forte então a minha cravada vai com herói que a Pocão coloca herói easy legal legal mas a Pocão você tá tirando uma cravada boa de uma pessoa que não conhece tanto que nem você com todo o respeito de dar eu precisava eu queria a sua lucidez pra você me trazer quem que é os que a gente não sabe que vai passar tudo bem eu posso ajudar na próxima eu só quero deixar minha cravada registrada você cravou o herói é eu quero ver o que vai vir da galera entendeu às vezes eu penso que você não ama o César relaxa mas com cravada não se brinca com cravada não se brinca ninguém quer errar ninguém quer ser culpado eu acho que eu fui ousado demais querendo cravar o 03 não mas isso é agora peraí apesar de todos os pesares o Apocão tá cravando o rank 1 do mundo exatamente isso é verdade você tá certo apocão eu até não posso eu posso cada um cravar eu posso trocar detalhe detalhe vai saber vai saber se der merda o Apocão ainda tá tão safo que ele vai falar porra quem iria imaginar que o número 1 do mundo não ia passar tá ligado quem iria imaginar eu não penso nesse redondo ainda mais sem herói que ter estreado se a gente vai falar herói que nave vão passar com certeza vamos cravar outros se vocês quiserem fazer isso eu tô em paz mas eu prefiro esperar cada um cravar e depois qualquer coisa eu troco eu falo ó galera como eu era o segundo pique vocês aceitam esse herói que ser um pique de todo mundo e eu trago outro e aí vocês decidem tá é vamos ser sinceros vamos ser sinceros também eu trouxe pro 0-3 o pior seed se você trouxe o melhor pra passar eu trouxe o pior pra ser 0-3 porque GameLegion hoje é o pior seed do metodologismo dentro de todos os times que tá aí ele é top 31 do mundo é o único time fora do top 30 que tá nesse major ainda é a GameLegion por isso que eu tô falando vamos neles é 0-3 tá ligado quem diria que um time fora do top 30 não ia ficar 0-3 neste momento o GameLegion é Brasil Agnello agora? é Agnello cara vou manter aí o que a gente já foi conversado é o Crava Fúria passando cara legal humilde cravou cravou double down double down sem sem pestanejar cara vai amaldiçoar outro brasileiro se já não bastasse a Pen vai lá sem amaldiçoar eu tô leve tô leve com a justiça aí você sabe disso mas nós vamos brasileiro até o fim e agora quem é mais safado velho vamp ou tigrão como é que ficou essa ordem dentro da quem que tá mandando nessa cela aí de velho vamp e tigrão como o velho vamp também quebrou aquela cláusula do brasileiro eu acho que o Michel vota antes velho e aí velho vamp porque ambos quebraram se o velho vamp tivesse só quanto mais sacanagem mais ajustinho não mas sempre foi assim e assim continuará sendo vocês estão velho criminoso orgulhoso eu tô caladinho crime compensa eu pedi perdão eu pedi desculpas eu trouxe provas contra mim mesmo falaram sobre amor palavras calorosas e no final é sempre a mesma história olha aí mas eu só coloquei ele vai cravar do mesmo jeito pô mas vamos lá eu não quero esse quinto pico é o quinto pênalti eu quero o quinto pênalti você quer cravar antes eu acho que tá de boa acho que dá pra gente chegar eu vou no pragmatismo do acertinho vou fazer sério pra nós mano a gente vai ser pragmático eu sei que a gente não quer perder nesse bagulho olha você tem uma oportunidade de não ser maluco agora Tigrão não vem com um time maluco agora por favor num ato de protesto mediante aí a minha velha condenação injusta eu vou trazer o inimigo de Gaulês e o verdadeiro melhor time de todos os tempos legal já sei já também já sei Into the Bridge não 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 porra eu sei que eles tem esse capacete de romana aí mas Rain e Kerrigan a mente mais a maior genialidade da história do Counter Strike Faze Clan velho legal 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 tá sério isso daqui tá sério a gente quer passar tá sério tá sério picou tipo assim o meu erro é picar o top 1 porra eu quero passar cara tá aí o erro seria se eu picasse o top 20 legal e agora sobrou pra você velho vamp tá acabando os top 1 tá acabando os melhores times do mundo mas é pra quê com emoção ou sem emoção essa primeira rodada o crime de vocês faz com que esse primeiro pic tenha que ser sem muita loucura G2 eu vou ser legal com vocês da mesa eu sei que sou o culpado vou deixar escolhas melhores pra vocês e olha as cores como elas estão bonitas cara hein design do Misha de design você não entende o Aguagnelo com todo respeito meu perdoe terá que ser reorganizado Aguagnelo você já parou porque o furo estaria do centro porque você tá vendo os tons de vermelho já é design eu não tô falando design aqui eu tô dizendo que estamos ficando com opções boas ah com certeza é isso não isso aqui já era aí já é porra peraí peraí então foi cada um cravou o seu mas sinceramente eu vou falar Gal estamos safe demais você feito de sabonete mas apesar de todos os pesares eu gostaria de lhe conceder se for de acordo com os outros mais um semi-pique eu quero um argumento forte eu acho que você merece cara pro baixo ou pro 3-0 pro slot cara eu tava pensando em puxar um 3-0 aqui e velho um 3-0 complicado cuidado velho porque assim quem que vai ser 3-0 que não tá embaixo tá ligado eu acho que assim o que que a gente precisa decidir é são 16 times por 8 vagas 16 times por 8 vagas e desses 16 times por 8 vagas eu acho que se a gente quer fazer sério a gente não pode trazer nenhum dos top sei lá top 6 do mundo pra botar no 3-0 porque esses top 6 do mundo eles muito provavelmente vão passar então não vale a pena aqui a gente jogar ele nos 3-0 tá ligado dito isso dito isso caramba é muito difícil quem que vai ser o 3-0 um baixo passando porque assim é óbvio tem uma nave que vai passar saca eu trago um mundo difícil duro mas que trará emoção pra esse redondo velho o mundo de que eu estou tranquilo com os nossos piques eu não vou subir fúria pro 3-0 nem botar Ense no 3-0 eu botaria nave no 3-0 e jogaria garantindo Vitale e Tiense em duas dessas três vagas que sobram caramba mas aí a gente joga a nave que se passar 3-1 por exemplo que é um time caramba apocão nessa parte do redondo aqui eu acho que não se brinca velho é isso daí eu acho que é um satia demais o nave gosta de dar uma aprontadinha mano você sabe o que é o problema disso aqui já teve vezes que a gente fez esse rolê e tava assim alguns poucos times eram certeza e meio que os outros estavam na zona cinza o problema dessa segunda fase aqui é que tem tanto time muito bom que a gente vai ter que jogar algum desses muito bom pro 3-0 de tanto bom que tem vocês entendem do que eu estou querendo dizer porque por exemplo a gente pode largar aqui nave vitality e ence por exemplo é impossível a gente não passar sobra nip liquid em cima tá ligado eu tenho meu 3-0 eu tenho meu 3-0 o 3-0 é 9 eu cravo 9-3-0 e game legend 0-3 podem me cobrar mano te convido tigrão a simuladola eu não preciso eu não preciso de um 3-0 eu preciso de alguém que tenha a chance de ser 3-0 e que não seja um top time qual é o primeiro jogo do 9-0 ó é liquid quem ganha mano 9-0 existe um mundo que a 9-0 ganha da liquid tá ligado ó nave e game legend é nave 9-0 e liquid a gente tem que sonhar aqui que é 9-0 e pô é o seed 2 do campeonato fúria e mount é fúria fanatic nip quem ganha na sua opinião nip na de vocês no geral nos donos da bala nip herói que fez herói que fez mas jogo difícil tá tudo bem mas vamos deixar você percebe que meio por exemplo vamos deixar a phase ganhando apex e into the bridge eu acho que apex eu acho que eu acho o apex um 3-0 mais confiável do que o 9 tudo bem mas eu vou te explicar o porquê que não é tigrão porque eu já simulei apex g2 vitality quem vocês acham que é isso é full 50-50 é 50-50 eu iria de g2 g2 tudo bem já tá quente já ter jogado demais tá aí ence bad news eagle ence ence beleza a segunda rodada se der isso daqui seria nine phase na md1 é uma md1 dura tá ligado se der herói que já vira um nine apex que eu acho que é um jogo aqui né mas vamos ver aqui também muita coisa ó por exemplo se der phase ganhando e der fanatic ganhando da nip também é nine apex eu tô dizendo que há uma grande chance de nine apex meio que se enfrentarem tá ligado velho nine apex mas tudo bem não dá pra saber aí no último jogo o que que eu quero dizer é que se a nine ganhar o primeiro e se a nine chegar e enfrentar por exemplo uma apex no segundo jogo o terceiro que vai jogar é uma nine fúria por exemplo velho a nine não pega o jogo principal do terceiro do dois tá ligado eu acho que ela pega meio que o azarão do round 3 no jogo de 2-0 o nine é o segundo melhor seed do campeão exatamente então ela vai pegar tigrão ela vai pegar se ela passar pelo seed da nine porque que que rola a nine é um time fora do top 4 do top 6 mas que tem um seed top 2 por isso que eu acho que dá pra gente apostar na nine 3-0 pelo seed dela a pecas é o seed 11 o seed 11 é duro se tem alguém pra gente apostar nesse 3-0 que não seja um time muito 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 hypado que tem certeza que vai passar eu acho que nine é um bom eu vou falar o negócio se a gente não quiser ir no meu mundo que eu arriscaria por honra e pra querer provar um ponto esse mundo do Gal é o mais lúcido possível cara é sério é impossível com nave phase fúria herói que G2 vitário tem esse embaixo a gente não passava e é isso a gente não quer só passar a gente não chegou a conclusão que pô olha o conteúdo que a gente já deu a CPI do redondo velho o conteúdo meme já foi dado vamos ser lúcido uma vez na vida a gente já vai ter que ser maluco no bolão da fase dos campeões tá ligado mas peraí porque é aí que a gente põe o Brasil vencendo nave vitality e ENCE ué nave vitality aí esse último lugar aqui a gente tem que ver tá ligado é ENCE mesmo é que tipo assim eu sinto que esse 3-0 ele não é tão pragmático assim eu acho que esse 3-0 é mais isso considerando o CID tá ligado mano vamos lá eu não tô falando não é que o Nine não pode pra mim esse Nine pode mas vamos lá vamos dizer aqui deixar só esse 3-0 aberto a gente tá então com o Heroic FURIA Faze G2 nave vitality e ENCE embaixo tiro ENCE até é o ENCE tiro ENCE tá a gente tá com esses 6 gigantes aqui mano olha quem a gente não tá colocando a gente não tá colocando o Liquid atenção no Liquid que é top 7 do mundo a gente não tá colocando o NIP que também é um time que tem skill individual pra caramba a gente não tá colocando o ENCE saca a gente até não tá colocando o Fanatic que gosta de uma boa em grupo tá ligado pelo top do mundo a gente colocou o número 1 que é a Heroic o número 2 que é a Vitality o número 3 que é Nave o número 4 que é G2 o número 5 que é Fez o top 5 do mundo a gente colocou passando teoricamente a gente já tinha que garantir aí o Redondo os 5 melhores times do mundo a gente já colocou passando embaixo aí a gente esqueceu a Liquid que não tá tão bem no campeonato mas tá crescendo que é o top 7 e botou a FURIA que é top 8 então dentro do top 8 ali do ranking do HLTV.org a gente só não colocou a Liquid a ENCE já seria a próxima que é o top 9 e aí depois vem o que você falou o NIP e o Fanatic que é top 14 15 9 que é top 17 por aí vai esse Redondo aqui ele é fake fácil ele é fake fácil tudo é porque pensa bem se a gente tirar só rapidinho vai voltar mas tira a FURIA e tira o GL a gente tá então com o Herói que fez e G2 Nave Vitality é o top 5 do mundo correto? é o top 5 do mundo certo mano se um desses aqui se um dos top 5 falhar pode acontecer é pode e pode e pode muito porque tem muito mano sério mesmo com exceção do Herói que no momento os 4 são um time safado que pode perder do nada a gente vai tá por um bold prediction tá ligado? isso aqui é fake fácil a gente tem que pensar isso aqui direitinho é mas é aquilo a gente vai no fake fácil ou a gente vai na na aposta de maluco tá ligado? de chegar porque assim o que eu não gosto de ser é especialista de Premier League que vira e fala mano vocês não tem noção o que a PECA está jogando tá ligado? ah vocês não conhecem essa monte porque aí vira um negócio meio que pô é quase que cabalístico saca velho? do tipo assim beleza a gente vai deixar um time fora do top 5 passando pra botar qual? pra botar qual? eu peço muita confiança velho eu posso até eu não vou fazer porque seria uma manobra injusta mas eu até trocaria se vocês não querem ter essa cravada eu deixaria a Heroic como pique do povo e o meu pique se transformaria a Ence velho não tudo bem eu tô a ponta é pra Ence 0 mesmo né eu tô curtindo velho mas Ence eu acho um pique lúcido pra passar porque se você for ver é um time que tá no top 9 teoricamente Apocão por a Cloud9 não tá se a Cloud9 não tá jogando o campeonato a Ence baixa um do ranking baixar um do ranking da Ence a Ence é o top 8 do mundo dentro do campeonato e os playoffs passam 8 então colocar a Ence nada mais é do que colocar mais um time do top 8 passando colocando a Ence e a Fúria a gente vai ter colocado 7 times lá embaixo e esses 7 times estão dentro do top 8 só faltaria a Liquid a gente só tá tirando a Liquid daqui aí vai colocar a Liquid no 3-0 eu prefiro colocar a 9 eu recebi aqui do casão um áudio você pode pode passar aqui ele mandou ele mandou mandou pro seu pra vocês tá ó Confia mano esse Major vai ser o Major da Surpresa vai ser o Major das Surpresas vai ter muitas surpresas e diga uma coisa gravando aqui a Fúria vai ser campeão legal 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 capitão da Seleção Lúcido tá aí velho tamo alinhado tamo alinhado tamo alinhado legal 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 temperinho aí um sazonzinho craque traz comigo aqui que a Fanate que a a Nine vai a Nine é um time que beleza interrogation a Nip eu tô com você craque é tenso mesmo é um time que pode agora velho com esses times e com a Ence ali embaixo não tem como velho não tem como porque tipo pra dar um vamos supor a Ence foi surpreendida a Pocão vai ser taxado beleza a Ence vai ser surpreendida mas ela vai tá perdendo pra G2 pra Heroic não tem como todos esses times esse combo que tá embaixo três times caírem fora velho não tem como pode ter uma Nip entrando aí pode ter uma Nip aí no lugar de alguém beleza mas cara três desses times aqui embaixo eu acho muito difícil é que a questão que tipo assim muitos desses times vão ter que fazer milagre pra eliminar esses tops tá ligado tipo se eu vejo a Ence perdendo pra Nip o monte vai ganhar saca é foda é isso eu vejo por exemplo a Nip ganhando da Ence pode ser tá ligado só que se a Nip ganhar da Ence ela não vai tirar uma vaga da Heroic também aí a Heroic vai conseguir a vaga pra outro time tá ligado é que assim o meu único argumento contra o Nain porque esse rolê do Seed é bom tá ligado mas só que vamos lá Nain tem um Seed bom principalmente pras duas melhores de um aí correto? a questão é eu não acho que pra classificar pra um playoff de Major o Nain tem bagagem pra ganhar de um desses aí embaixo eu acho que vamos lá se fosse pra acontecer um 3-0 de um dos times que a gente não colocou ainda mano eu acho que seria o Liquid tá louco velho eu pensei que você ia puxar essa Nip pode ser o Nip pode ser o Nip também Nip ou o Liquid é os dois times que eu mais tô querendo colocar esse 3-0 porque mais uma vez mano o Liquid foi bem primeira fase é óbvio que não foi bem mas a gente já viu vários times mano pra quem não sabe o Cloud9 campeão de Major começou o Major 0-2 na primeira fase tá ligado? tipo assim mano desculpa Galo só pra finalizar mano é às vezes a hora de você ver mais o histórico dos jogadores o que eles já fizeram antes do que às vezes fazer uma aposta louca eu concordo com você vamos pro histórico do que fizeram os jogadores no mesmo evento na mesma Europa há menos de um mês atrás Blast.tv Paris Major 2023 Europa RMRB 916 G2 14 919 Big 15 aí você fala mas isso é MD1 na MD3 pra virar 3-0 9-2 Vitality 0 como que essa 9 não tem bagagem pra enfrentar um time desses e ganhar na MD3 tá ligado? eu não vi a Liquid fazer isso eu não vi tem mais não eu acho que essa Liquid de verdade eu descartaria eu descartaria pelo que eu vi da da Liquid apesar de eu achar que até eles podem cavar ali um 3-2 até um Bad News Eagles 3-0 plano de Kosovo eu não tô sentindo firmeza nesse 9 mas vamos lá mano eu traria um mundo de 9-1 muito bom tá ligado? discutir o 3-0 esse problema é é bom ambos seriam uma surpresa mas eu acho que pelos confrontos e por não ter jogado ainda se vier forte eu tô com paz colocando essa 9 no 3-0 e pelo seed que ela tem isso aqui pô a galera vai velho bater palma isso daqui pra mim não tem muito assim não é coisa de especialista não é coisa de maluco isso aqui é coisa de ranking isso daqui é um puta de um redondo safado se mais isso daqui é o redondo mais safado que a gente fez o que a gente pegou a gente pegou todos os melhores seeds e botou embaixo passando pegamos o pior seed botamos no 0-3 e pegamos um seed que não tá dentro do top 8 mas que tem um histórico recente bom e que tem um seed bom no campeonato que ajuda ele passando 3-0 tá ligado velho isso aqui é a coisa mais lúcida que a gente já fez não tem magia nenhuma qual é o raio mais provável do 3-0 aí é bom esse argumento só que aí só que aí a gente vai abrir espaço a gente fez tudo meio que pelo ranking tudo meio que pelo metodologismo aí nesse 3-0 que a gente pode ser um negócio de ah pô eu acho que tá ligado eu acho que 9 às vezes tem a mesma chance que Liquid de ser um 3-0 às vezes a Liquid pode ser até mais 3-0 que a 9 só que dentro do campeonato a Liquid não mostrou isso até agora pode estar crescendo a Liquid não mostrou a gente viu a Liquid jogar e a Liquid não me parece um time 3-0 ela passou 2-3 tá ligado passou 2-3 jogando com uma com uma greyhound que vai saber se fosse um time melhor que a greyhound eu acho que a Liquid ainda não se provou na competição ela ganhou de fluxo no 2-1 ganhou do call no jogo ali de 2-1-2 ganhou de 2-0 e ganhou de greyhound essa é a Liquid na competição será que a Liquid ganharia da Pen o raio pragmático é o 9 isso aí se o Liquid ser full 100% é o 9 que é o segundo melhor seed tá crendo só aquela leve pitadela sabe uma pitadela mas eu tô em paz vamos vamos no 100% velho é porque assim eu acho que o 3-0 e o 0-3 eles são meio que um bônus aí é ficar safe embaixo e em cima é fazer isso aí que vocês estão fazendo velho velho Vamp você que é o líder da safadeza isso aqui não tá legal você ajustaria esse daqui boa pergunta é você ajustaria esse daqui velho Vamp eu talvez ajustaria pela facilidade por tão por tão belo que está isso aqui tá safado isso aqui passa fácil tá te enojando de tão bom que tá eu falei pra que a Justine eles parecem que agora pensam botaria nave 3-0 e vinha ou de nip ou de apex embaixo só isso eu ia de nave 3-0 esse 3-0 é 3-0 pra que o medo do 3-0 3-0 no mouse me levou pro major 3-0 agora na G2 ok me levou pra pro 7 a 6 pra cadeia pra cadeia também mas era a única coisa que eu faria mas não é o querer a mais esse velho é a gente começar a discutir é querer a discutir de a gente trazer achar o 3-0 ali de baixo igual a gente viu a G2 sendo 3-0 na primeira fase só que essa não é a primeira fase tá ligado querer achar o 3-0 na segunda fase é uma eu assumo velho Vamp que é um negócio pra especialista que nem você achar esse 3-0 levantar mano nesse ajustinho de velho Vamp rapaziada é o momento em que a gente pode passar e velho Vamp rodar no último eu vou botar essa sementinha na cabeça dele ajusta hashtag ajusta velho Vamp não mano ué sim eu acho é é é mesmo subindo um desses de baixo isso mas aí vocês me taxam depois esse é o mesmo papo que a gente teve esses dias velho não mas dessa vez velho Vamp nós tá sendo correto e você vai ser o maluco mas aí o ajuste antes de começar né não o que depois de começar não tanto faz Aguinela eu acho que assim eu acho que se a gente for nesse daqui se a gente for nesse daqui e o velho Vamp ajustar eu acho que o velho Vamp corre um grande risco da gente passar e ele ficar o que seria God pode dizer exato não adianta ajustar na loucura saca eu também lúcido eu iria nisso velho eu não sei a Poca a Guinela o velho Vamp não eu tô tranquilo com essas escolhas eu tô hoje pra mim o conteúdo da CPI do Redondo já é eu acho que a única votação é queremos colocar a nave 3-0 ou não queremos tentar ser muito ligeiro ou vamos quieto e vamos passar eu era um dos que queria botar a nave 3-0 mas eu já desisti pra mim tá ok vamos passar e vamos embora eu tô contigo uma lembrancinha rápida o nave no playoff do mês do passado o Fúria era o High Seed porque o Fúria passou 3-0 e o nave passou 3-2 o nave perdeu pro Liquid uma melhor de um no Rio o nave não é um time confiável assim como o próprio FaZe também não é é aquele time que mano nave 3-0 vai ser o risco aí velho não é com um time confiável de melhor de um historicamente pra mim não vale o nave 3-0 e config amigos velho que você me deu a good deles então eu gosto desse Nip 3-0 pra mim tem skill pra ser 3-0 não sei se o nave se o perdão se o Nine tem skill pra ser 3-0 é mais esse o argumento tá ligado o que time tem skill pra ser 3-0 skill individual eu acho que o Nine não tem seed pra ser 3-0 porque se por exemplo nave ganha o primeiro jogo e Nip ganha o primeiro jogo provavelmente é Nip e nave já no segundo tá ligado pode ser pode ser esse que é o foda por ser uma seed número 13 a Nip ela vai ter que ter jogo mas ela vai ter que ter muito jogo porque no primeiro jogo ela já pega uma fanática que talvez eu acho que ela pode perder aí ela ganha aí ela já vai pegar provavelmente o melhor seed no round 2 e aí ela pega uma nave aí vai imaginar que ela ganha ela pega de novo um seed difícil no jogo 2-0 tá ligado o Nine peraí essa discussão que a gente tá aqui é uma discussão safe menos 18 mais uma vez a gente tá discutindo 3-0 com tudo do bom e do melhor o Nine o Nine pode pegar o FURIA no jogo de 2-0 pode e eu vejo o mundo da FURIA perdendo pra Nine no 2-0 tá ligado velho ou não ninguém vê esse mundo é porque seria seed 2 contra seed 3 fica 1-4 2-3 o arte brasileiro versus o arte polonês fechei fechei com esse Nine aí velho eu fico em paz com esse Nine no 3-0 pelo seed pelo seed é pelo seed Tigrão é pelo seed é pelo seed aí falta o design o design aqui embaixo tá criminoso quer ir pro bold prediction bold prediction fase 2 aí cada um vai poder trazer o que vai ajudar muito na hora dos playoffs seu bold prediction Tigrão eu vou primeiro bold prediction europeu é fácil eu quero ver bold prediction greyhound de NT admitam que foi NT NT foi legal é australiano então já que não tem CS exótico aqui eu não vou bancar europeu eu vou bancar bold prediction liquid liquid olha aí olha aí interessante interessante mas é um bold prediction aí legal velho aqui são todos times fortes né velho aqui não tem muito o que fazer mesmo não e você apocão deixa eu ver quem que sobrou aqui Agnello velho vamos se quiser falar também eu vou esperar todo mundo liquid só liquid e quem já tá lá embaixo quem já tá no redondo né o bold prediction seria alguém que não tá nessa lista aí não tá nessa lista é fanatic into the bridge bad news eagle nip monte apecas nip aí Agnello foi de nip pode repetir também né pode pode pegar também não sei se ah pode não é uma obrigação em um só tem um time aí que todo major melhora e ninguém nunca lembra deles e eles são gigantes eles não param de melhorar ô maestro é verdade é coisa séria velho eu vou de bold prediction bad news eagles e você velho vamp mano eu tô entre monte e apex velho alguém quer uma dessas pra eu dar a outra não não monte legal também velho timezinho chato velho velho eu tenho um bold prediction que não sei se eu tô jogando pelas regras isso é válido se não for eu escolho outro Nine ela tá 3-0 mas pode ser o bold prediction que Nine passa de qualquer jeito se não for 3-0 ela vai ser alguma outra coisa acho que é permitido tá ligado porque a gente colocou esse 3-0 aí meio que né tipo fora o pragmatismo e Nine é um time top 17 tá ligado é um time top 17 do mundo ele tá longe do top 8 saca Nip tá na frente dele Fanatic tá por exemplo Fanatic tem melhor seed dentro do metodologismo que a Nine justo e tipo assim se todo todo mundo acredita que existe um pequeno mundo da Nine 3-0 mas se a nossa vida valesse só do 3-0 ninguém colocaria a Nine 3-0 é então é um bold prediction justo então eu vou de Nine vou comprar a ideia dessa Nine aí você está com a Nine fechada eu estou com a Nine estou fechadão com a Nine velho Nine inclusive que é o número do nosso melhor amigo Tigrão ele o fenômeno caramba você me convenceu 100% agora estou fechadão gostou baixa está de bicicleta da Varsóvia rumo a Paris viu pra já ir pra lá olha olha vamos embora valeu fotinho né e o design vocês vão deixar brincadeira vocês vão lauquizar mesmo o que que é isso pelo amor de Deus tira tudo agora agora tira tudo inclusive lauques foi dar uma resposta ali do porquê do design horroroso dele se complicou mais falou da ordem que não era ordem eu tava ali a ordem tava tudo troll lá como era o meretíssimo é ninguém quis ali falar que o juiz tava bêbado num ato de humildade e de desculpas ao povo brasileiro eu começo o design com o Ence o capitão fazendo vapo desculpa Fluxo eu tive que botar 03 a gente começa com o Ence na esquerda depois a gente desce e traz um nave ao lado esquerda Ence nave laranja desce por amarelo e depois a gente vem os Golden Hornets vitality já gostei velho já tá ligado tem o amarelo respeitando o fluxo desculpas aí e olha como agora o Naile vai fazer todo sentido ali tigrão branco e preto apenas cores que tão sendo utilizadas no canto da esquerda não é isso? perfeito olha aí no centro a call de todos e de Casemiro Fúria aí pensa que é um pódio quem fica no lugar mais alto do pódio Agnello como é que é? quem fica no lugar mais alto do pódio no lugar mais alto do pódio Fúria no centro correto? no centro beleza depois a gente vem pros tons de vermelho que estavam na esquerda no passado agora vem para a direita então a gente vem de herói que na ponta direita G2 ao lado de Fúria perfeito legal perfeito finalizando olha isso isso é design mudou total de verdade sem meme mudou demais e aí Gamer Gamer que também ali um branco com meio que um azul marinho que pode parecer ali uma cor preta para um daltônico pela borda pela borda ali com a face ali e tal cara que redondo bonito hein gostei que redondo bonito velho cara tem então tem muita gente peraí antes de tirar a foto tira a Gamer Legend e tão pedindo pra ver como fica Into the Bridge em questão de design aqui nesse 0-3 em questão de design Into the Bridge vem forte velho mas parece que tá torto o design dos caras tá mais pra direita exato não tá centralizado é verdade velho olha aí tá torto não tá centralizado caralho mano esse time é tão horroroso que a logo deles tá torta será que isso daqui não é o sinal do 0-3 velho se tá ruim com todo respeito Tigrão se tá ruim pro plano brasileiro vai tá bom pro plano inglês rápida pausa e vamos dar uma simulada em como o Into the Bridge fica 0-3 vamos vamos que eu aceito que esse Into the Bridge pode ser 0-3 tá ligado pode ser o meu medo é eles já abri ganhando da PECA tá ligado porque o o Game Legend já começa é 0-1 free velho o Game Legend é 0-1 free se a Nave perder pro Game Legend os cara vai passar mal eu tenho muita confiança no Into the Bridge perder a primeira partida posso fazer ideia dessa vez? vamos vamos faz Nave e GL Nave Nine Liquid Liquid Fúria e Monte Fúria Fnatic Nip Nip Herói que faz faz Into the Bridge Apex Apex Ué mas tá e Vitality G2 Bad News Eagles e Ence Ence beleza? beleza Nave Liquid 1-0 Liquid Fúria e Nip Fúria Ence Phase de novo A Vingança de Phase Phase G2 e Apex G2 Nine e Gamer Legend Nine Fnatic Monte Monte Alô VVV beleza Heroic e Bad News Eagles é isso Heroic Vitality Into the Bridge Vitality Round 3 olha isso Fúria e Liquid E É Liquid G2 e Phase Phase Nave Monte Nave Nine e Nip Nip Heroic Apex Heroic Vitality Ence Ence o drama em casa do Vitality Fnatic e Gamer Legend Gamer Legend Fnatic é uma farsa Bad News Eagles Into the Bridge Bad News Eagles Toma o teu Liquid classificado e o teu Into the Bridge 03 Você teria as boas de fazer esse ajuste e botar Liquid 3 0 Into the Bridge 03 Facilmente Facilmente eu farei esse ajuste Inclusive tô querendo ajustar porque esse negócio vicia hein VVV Ajustinho 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 Negócio vicia quer que eu quer que eu faça tudo pra finalizar round 4 tá Fúria e G2 G2 Nossa Nave e Nip Nave Herói que Ence Ence Nine e Monte Monte Vitality Geli pela sobrevivência de Zayu Vitality Apex Bad News Eagles Apex Último Dia Fúria Fúria contra Apex Fúria Herói que Monte Herói Vitality Nip 3 mapas Tensão O milagre de Zayu Ele vai representar Vitality É A gente passaria de qualquer jeito Tamo bem Tamo bem Tamo bem É Eu não sei Eu acho que se tiver um ajustinho vai morar por aqui viu velho Eu acho que se tiver um ajustinho vai ter o cara que vai botar Intudebrite 03 Vai tirar esse 30 da Nine e botar uma liquid mesmo ou uma nip que ficou de fora Eu acho que o ajustinho é por aí velho É por aí Estão pedindo camisa de força pra você Tigrão O full metodologismo nunca vai É só ver todos aí Posso trazer a vertente do design que ninguém percebeu Qual Ó Coloca Intudebrite na direita no 03 Torte Torte Heroic O que que tem no meio ali da Heroic do brasão É um capacete mas é um H de Heroic Phase um F de Phase G2 tá ali no meio do Samurai o G e o 2 Cadê a letra do Intudebrite Por isso que é Gamer Legion Gostei Ou Bad News Eagle Tá na cara O time 03 precisa ter letra pelo design Tá vendo ó Aqui do lado direito todo mundo tem letra É Gamer Legion É Gamer Legion Não Eu tô fechado Fechou? Pegaram? Por isso que se fluxo estivesse na segunda fase era fluxo 03 também Não é isso? Duas letras 03 E Penn também né Tipo assim o time que tem né o time que tem letra tal teria que estar entendeu Então letra é 03 é isso Não necessariamente Porque nave é É Entendeu Não necessariamente É que Nine Nine quer dizer nave é amarelo tá ligado Aí já tá em outro outro hall Entendeu É Nip tem letra mas também é amarelo ali Entendeu Entendi É isso velho Tá bonito Tá te fechou então Nine GL em cima É isso É isso É isso É isso É isso É isso Eu cliquei Tá clicado aqui Tá clicado Já prepara a foto Já vou tirar a foto Já Quem quer sair na foto aí diz X ali né Peraí Deixa eu colocar aqui novo Aparecer É isso né Valeu 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 Tô ajustando Tô só corrigindo aqui Peraí É Nós temos o nosso ajustinho Valeu 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 Eu tava tirando a foto aqui Tem gente que tem ajustinho pra ser retuitado Aí Você vai ajustar velho Vamp Eu gostaria muito que você ajustasse dessa vez Olha aí Não vou cair nessa não Eu tô com vocês É Eu acho que você vai ficar com o cu na mão de ajustar O homem do ajuste não vai ter coragem de fazer ajustar esse retorno aqui Eu te desafio velho Mano queria Mano É 9 O 9 é o 3 0 pragmático Não Tô fechadão Tô É isso É isso Vai ter os donos da bala agora Na sequência Eu ia falar Boa Poca jogar um lobby Mas é Donos da bala Nada Vai ter os donos da bala Isso é muito bom Com novidades Com novidades Chegou aí também Maestro Ah Também tem essa Tá chegando aqui a Poca para os donos da bala E aqui também vai ficar passando os donos da bala Não Eu vou estar assistindo Muito bem Fechou? Fechou Um grande prazer E lembrando a todos aí nos canais da tribo Twitch TV Gaules Michel Alea Poca VVV Agnella e amigos Aí a partida 5 e meia amanhã Correto? Amanhã Amanhã 6 e meia Nave e Game Legend Nine Liquid Qual jogo ver? Acredito Porque é o jogo da nave É o jogo da nave Não tem muito A gente tá com estrinhar Fúria e monte a partir das 7 e meia 8 da manhã no máximo Então Fúria e monte amanhã 8 da manhã Sabadão Se virem Se virem Se virem Se virem Se virem Fnatic Nip Ah Menos de menos de 120 mil eu não abro o portão não Vai ter que ficar Não vai nem sentar no colo Vai ser aquele Espremidinho no machixe Fnatic Nip também às 8 Depois Heroic Phase Que jogaço Amanhã a gente vai estar assistindo Navi Game Legend Já vem Furimonte Já vem Heroic Phase E depois às 11 horas Vitality G2 Que loucura E aí depois Vê todos os resultados que aconteceu E tem mais uma rodada de melhor de um É isso Você vai saber tudo e mais um pouco agora nos Donos da Bala Vocês vão falar sobre isso né Sim É o review Posso Eu tenho a pauta já Posso deixar a pauta aqui nos autos Qual? Pauta na mão? Pauta na mão Daqui a 5 minutinhos os Donos da Bala começam E vem a pauta pra você Galoês Os Donos da Bala especialmente ao Parti 2 vem de PEN Meros Brasileiros ou Futuros Campeões Fluxo 03 Heróis ou Vilões Fúria Agora vai Nosso review do Challenges Nosso preview do Legends E você poderá também participar do ranking da comunidade e do crack da galera Legal hein E ainda tem a interação do internauta A interação com o internauta você entra no Discord do Apocão e participa dos Donos da Bala Caraca Pode demais E se vier falar de Imperial vai tomar ban hoje na interação Fala da porra do Major É isso aí Um grande prazer meus amigos Até amanhecer Obrigado Valeu Aguinas Valeu velho fã Tigrão Apocão É nóis Tamo junto É isso né E tá rolando também quem quer redondo 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 nosso especialista né todo mundo da Gaules TV também está fazendo agora o redondo tá rolando lá na Gaules TV os redondos aí ó twitch.tv barra gaules TV tá rodando lá Napa Amarelo companhia então dá uma olhada lá né é é isso tá conferindo aqui senhoras e senhores então hoje ó acabou que pô ficou legal né trouxemos um conteúdo hoje que era o dia meio que o dia livre trouxemos o conteúdo da CPI do Redondo que foi god demais né vai ter o programa Donos da Bala que eu vou dar essa moral e vou deixar passando aqui pra vocês e vou ficar assistindo com vocês e amanhã a partir das 5 e meia da manhã a gente já vem pra essa segunda fase beleza eu não vou abrir caixinha não vou fazer nada vou deixar passando os donos da bala aqui que é um conteúdo legal tá ligado é o conteúdo que eu vou assistir também aqui ficar de boa e assistir aqui com os senhores tamo junto obrigado por tudo amanhã então 5 da manhã o drop ninja ficou pra semana que vem velho o drop do ninja aí ficou pra semana que vem mas eu faço o drop especial aqui ó já que o drop do ninja ficou semana que vem eu vou dropar 500 subs agora e 500 subs daqui a pouco fechou? então vou só ajeitar as coisas aqui e deixar esse donos da bala passando se cuidem aí um bom final de sexta-feira aproveitem aí e amanhã a partir das 5 da manhã estaremos aí fui!